Boa noite! E aí, tudo bom? Tudo ótimo, e você? Finalmente, conseguimos! Pois é, estava escrito nas estrelas, hoje é o grande dia! Eba, conseguimos! Demoramos, hein? Acho que desde a primeira semana da live a gente estava se procurando, mas eu gravando, dando aula, nunca conseguia, mas estamos aqui, conseguimos! Vamos compensar! Verdade! E você sabe que os seguidores aqui da página, tanto daqui quanto lá do Facebook, estão muito ansiosos por essa live e eles querem saber muitas coisas de você, e eu sei que você também tem muito para contar! Poxa, tenho só memórias incríveis, fazem... Você vê que coisa louca! A gente está... Acho que fazem 23, 24 anos, né, do Chica? 24 para 25! 24 para 25, né? E ainda, você vê como a novela, o poder dessa novela é tão grande que 25 anos depois, um quarto de século, a gente ainda está falando do Chica, ele ainda toca as pessoas, né? Ele ainda é uma novela tão... É um clássico, né? É incrível a gente ter... Eu fico muito orgulhoso, eu te falei isso ontem, né? Eu fico muito orgulhoso de ter participado de um clássico da televisão brasileira e onde ela vai em qualquer lugar no mundo, ela arrebenta corações, e eu fico muito feliz, né, assim, de um personagem que teria tudo para cair na raiva, o ódio, é tão querido, assim. Eu acho que tudo isso é a genialidade do Avancini, que sabia escalar muito bem e tinha uma percepção atrás, assim, ele não gostava dessas coisas monolíticas, né? Ele gostava da aparência de mocinho, mas que tivesse um vilão por trás, ele era uma pessoa muito empenhada no ofício do ator e tirou grandes coisas desse elenco, grandes coisas, grandes coisas dessa novela. Acho que é uma reunião feliz de um jovem, de um jovem elenco com um diretor tão experiente e um autor, um autor brilhante que estava ali em estado de graça contando essa história tão apaixonante. Verdade, foi. É uma obra-prima, como você disse. Charles, para começar a nossa live, só eu vou te explicar como a gente vai dirigir esse papo aqui, pelo menos nesse primeiro momento. Nós vamos falar um pouco sobre antes da novela, depois nós falamos da novela através das perguntas que os fãs enviaram para a gente, aí eles enviaram brevemente perguntas para mim. Logo após nós falamos sobre os bastidores da novela, coisa que quero que você me conte, que você lembrar na sua mente, e depois vamos falar sobre a atualidade que você tem feito e você vai compartilhar com a gente. Pode ser assim? Tá ótimo. Tá perfeito. Para começar, 1996. Eu já fiz uma pesquisa que Chica da Silva foi sua derradeira novela, você iniciou no Mico Preto, na Globo. O que acontecia na sua vida em 1996? Então, em 1996, eu já estava vindo com a minha produtora já há um tempo, porque eu abri uma produtora que existe até hoje, a MB, junto com o meu sócio, Cláudio Botelho, e era uma produtora de fazer pequenos musicais, porque a gente queria fazer pequenos musicais com versões em português, de standards da Broadway, standards de jazz, e a gente começou nisso. Eu produzindo, produzindo bem aos poucos, com dinheiro que restava de novela, de publicidade, porque eu fazia muita publicidade. Em 1996, eu estava acabando de fazer uma novela chamada Idade da Loba, que acabou fevereiro de 1996, e eu falei, esse ano eu vou me dedicar à produtora. Esse ano eu não vou fazer novela, eu vou me dedicar à produtora, eu quero produzir, quero começar a dirigir. Eu já tinha deixado de dirigir um espetáculo anterior, chamado Os Fantásticos, porque me chamaram para a Idade da Loba, então eu não consegui, eu produzi e não dirigi. Então eu falei, bom, 1996 vai ser um ano sem novela, dedicado ao teatro, à minha produtora e ao meu novo ofício, que era dirigir teatro e teatro musical. Era essa a minha cabeça em 1996. Só que não adianta nada, gente. Toda vez que a gente programa uma coisa, o destino vem e puxa o nosso tapete. Eu sei que a Idade da Loba acabou em fevereiro. Eu falei, não, fevereiro eu preciso de umas férias, um ano de novela, eu vou tirar um mês de férias, fui viajar, depois eu fui para São Vicente na casa dos meus pais. Quando eu voltei, voltei, acho que no final de março, acho que em maio ou junho me ligaram. Eu não lembro se foi uma, acho que era uma pessoa de elenco da Manchete, falou, olha, você está cotado para fazer o Chica da Silva, direção do Walter Avancini. Pô, quando eu falo Walter Avancini, eu acho que estão falando que o meu som não está funcionando. Eu estou conseguindo ouvir bem. Pessoal, outras pessoas falam para a gente se vocês estão tendo dificuldade para entendê-lo. Eu estou ouvindo bem. Vocês estão me escutando? Porque tem gente dizendo que não está me escutando, não. O som está tapado? Deixa eu ver. Deixa eu ver se melhora. Assim melhora, gente? Estou ouvindo bem, está ouvindo bem. Está funcionando, mas está baixo. Falaram que está um pouco baixo. Será que eu aumento isso aqui? Deixa eu botar... Deixa eu ter... Tá, deixa eu ver se... Ok. Está melhor agora. Está melhor? Vou gritar, tá? Ah, não. Você vai fazer o que você não fazia na novela. Na novela você não podia gritar. Agora você vai gritar. Não, ok. É tudo susurrado. Daí eu recebi esse telefone, esse telefonema, dizendo, ó, Walter Avancini, você está cotado. Quando eu falo Walter Avancini, veio para mim já... Meu coração disparou, porque eu tinha essa referência do mestre Walter Avancini, ou Gabriela era a minha novela predileta, ou Avenida Paulista, era uma série que ele fez com o Fagundes, Bruna Lombardi, Neila Torraca. Eu falei, meu Deus do céu, vou trabalhar com você. Então, aquele meu momento de vou parar para... Falei, acabou, esquece. Se me chamarem para a novela, vou ser chamado e pronto. Só que ninguém me chamou mais para a novela, absolutamente ninguém. E eu fiquei naquela história. Eu recebi esse telefonema, só que ninguém mais tocou nesse assunto. Eu falei, acho que desistiram de mim. Um dia, a Lucimara Martins, minha grande amiga amada, Maria Benguela, liga para mim e fala assim, Charles, estou sendo selecionada para a Chica da Silva, estou adicionando para o papel da Chica. Eu posso ficar na sua casa? A Lucimara, que eu conheço desde um jovenzinho de São Santos, ficou na minha casa. E eu ficava vendo aquele movimento, sabe aquela invejinha? Sabe aquela invejinha? A Lucimara chegando exausta, aquela bateria de testes. E eu não falando nada. Eu falei, não, vou ficar quieto, porque ela estava tão ansiosa. E ela estava na final do Chica da Silva também. Ela estava disputando com várias garotas. Eu me lembro que a Thaís não estava nem cotada. Eram outras pessoas que estavam sendo testadas para isso. E eu lá, ensaiando com a Lucimara, batendo texto com ela, conversando com ela. Estava ali de coach mesmo da Lucimara todos aqueles dias. Num dos últimos dias da Lucimara, eu falei, olha, Lu, acho que não vai pintar para mim, não esquece. Ela fez a audição e voltou para São Paulo. Nada de telefonema, nada. A Lucimara chegou a voltar para uma final depois que a Lucimara já foi destinada para um outro papel, que eu acho que era bem guia. Ninguém sabia que era a Chica da Silva. Eu recebi o tal do telefonema. Mas, assim, quando eu recebi, eu falei, alô, aceito, aceito, onde assina? Eu estava ansioso com todo aquele mês de você morar na minha casa só falando de Quilombo, de Chica, a gente estudando junto, a gente vendo o filme com a Zezé. A gente já estava tão... Eu já gritei, aceito pelo telefone. Daí eu fui até os estúdios, que ele estava fazendo algumas outras audições e ele fiquei lá, um pouquinho lá... Não cheguei nem a ficar na sala de espera, fiquei encostado no carro. Ele passou por mim, fez assim, cumprimentou com a cabeça, eu fiz assim, deu um oi. Sei lá, um pouco de tempo, ele me chamou para a sala. Daí ele falou, vi algumas coisas suas, vamos fazer a novela? Eu falei, vamos, vamos. Ele, ah... Bom, eu acho que o seu personagem tem essa coisa que você tem. O seu personagem tem essa coisa meio fidalga, porque você parece ator europeu. Tem essa coisa fidalga. E, na época, eu tinha estudado com a Lucimara um filme chamado Barry Lyndon, do Stanley Kubrick, que era exatamente nessa época e tinha esse personagem do Ryan O'Neill, que ele era meio Santiago mesmo. Eu nem sabia que eu ia fazer o Santiago. Eu falei assim, a Vansini meio Barry Lyndon, ele, isso, é Barry Lyndon, é Barry Lyndon. Eu falei, opa, dei uma dentro, assim. E não falamos mais. Eu estava com o cabelo comprido, eu já meio fui cortando para o Barry Lyndon, só que ele não falou que era Santiago, não falou nada. Fui para a prova de figurino, eu não provei nenhuma roupa de dragão, tiraram as medidas, pegava umas roupas de fidalgo, uns sapatos de fidalgo. Eu falei, está ótimo, é um personagem nobre. Liguei para a Lucimara, dali mesmo, eu falei, peguei um fidalgo, um personagem nobre, uma coisa meio europeia. Era tudo isso que eu pensava, porque era o pouco que tinha me dito. Daí, começaram, assinei o contrato. Quando eu fui assinar o contrato, não tinha o personagem. Eu, até hoje, eu nunca pensei sobre isso e nunca ninguém me respondeu. Até hoje, eu não sei para que ele me chamou, se ele realmente me chamou para o Santiago ou se ele me chamou para algum outro personagem. E, quando ele me viu, ele ficou meio tentando me encaixar. Porque eu não fui aquele, ah, Santiago Cabral, porque novela é assim, ah, está te chamando para esse personagem. Ou, talvez, ele tenha me chamado para o Xavier e, de repente, me viu que eu era já um homem de 30 anos. Talvez ele ficasse vendo na novela. Eu era muito jovem. Nas outras novelas, eu tinha 20. E eu sempre fotografei muito mais novo. Mas ficou esse enigma. E daí, quando eu fui fazer... ele veio e falou assim para mim. Você tem algum problema com nudez? Eu falei, não. Ele, tudo bem. Daí, saiu. Quando ele voltou, ele falou, Santiago Cabral. Eu falei, ferrou. Pelado a novela inteira. E foi de jeito. Eu fiquei pelado. Do décimo capítulo ao último capítulo. cenas. Daí, eu soube logo nesse dia que eu ia fazer o Santiago, que era dentro do núcleo da Violante Cabral, que era minha grande amiga. Tudo bem aí? Voltou. Voltou. Você ficou pelado desde o início até o fim. Só que a gente não viu tudo isso, não, viu? Nós que estamos vendo a novela toda picada, só vimos pouquíssimas coisas suas. Mas é o seguinte, também tem uma coisa. Ah, não. Aconteceu aquele segundo, aquela segunda, aquela segunda coisa. Eu me acidentei de carro bem no começo da novela. Eu fiquei pelado em Diamantina. Porque a gente, a primeira coisa que a gente fez foi ir para a Diamantina, né? O primeiro núcleo da novela viajou para a Diamantina e começaram as gravações lá. Eu participava muito do núcleo da caboeira, porque o Santiago tinha um karma pesado na vida, né? Porque eu era um personagem que às vezes ele demorou um pouco para desenvolver, mas ele era o tipo de personagem cilada para qualquer ator. Porque você sabe, novela é gravada por cenários, né? E, por exemplo, você pode ter 30 cenas dentro de um dia dentro do teu cenário. Isso é difícil, mas você vai de uma vez. O problema do Santiago era o inferno, porque ele era dragão. Então, ele estava em todas as cenas dentro da intendência, dentro do quartel, dentro da cavalariça. Ele era filho do Cabral. Então, ele estava em todo o jantar, todo o almoço, todo o café da manhã da casa do Cabral. Ele estava envolvido com a mãe d'água na cachoeira. Então, ele estava em todas as cenas da cachoeira. E toda vez que tinha um escravo-fujão, alguém que roubava, um contratador que viajava, tinha um bando de gente com peruca preta e aquela uniforme de exército, eu sempre estava atrás, sem fala, fazendo figuração ali. Então, eu estava em todos os cenários. Eu acho que eu só não estava num cenário que era o Quilombo. O resto, eu apanhei de todos os cenários dessa novela. Eu fui visitando, ficava que nem um barata. Uma pergunta, Charles. Vendo algumas entrevistas suas, você fala que uma das coisas que te fez se ausentar, por enquanto, das novelas, é o fato de ter que esperar muito tempo para poder gravar. Então, você, por exemplo, vai só fazer figuração numa festa e você tem que ficar lá o dia inteiro esperando até o momento de gravar essa cena. Então, Chico da Silva foi o contrário. você gravou muito, ainda que não tivesse fala, você teve muitas cenas que você precisava sempre estar em ação. Foi basicamente isso. Eu acho que, assim, teve uma coisa que não chica, que era um pouco a cabeça do Avancini. Ele estava muito, assim, com esse elenco jovem. Então, eu já era velho perto deles, eu já estava na minha quinta ou sexta novela, mas o elenco, 90% do elenco estava estreando. Então, assim, ele queria muito que todo mundo participasse do processo. Então, sério, se eu era dragão, eu tinha que estar ali limpando o cavalo, porque aquilo ali seria uma construção de personagem. Muita gente achava torturante aquilo, assim, muita gente ficava chateada com aquilo. Eu, sinceramente, eu não ficava chateado com isso, eu ficava chateado de ficar esperando dentro da casinha em Maricá lá, porque Maricá é 50 graus, pensa num lugar quente. Pensou, agora foi mais 10 graus. É o pior lugar, é o lugar mais quente do universo. E a gente, com roupa de veludo, com coisa enrolada, e peruca, aquela peruca 100% sintética, ela vira um forno. A tua cabeça é capaz de fritar um ovo e mais o chapéu de veludo era muito, muito quente. Rio de Janeiro, 40 graus. Então, me incomodava ficar ali, porque não era, assim, a TV Manchete, nesse momento, era assim, não tinha ar-condicionado, tinha um galpão lá que a gente ficava em Maricá, não tinha sala de elenco. As pessoas ficavam meio, era meio uma campanha de ciganas. Jogava lá e ficava meio no chão, meio sentado. E durante um período da novela, na hora do refeitório, o Avancini queria que a gente comesse como os fidalgos. Então, a gente tinha que comer com a mão. Então, na refeição, a gente tinha que comer com farofa, pegar a farofa, amassar, fazer o bolinho que a gente aprendeu a fazer e comer com a mão. Peraí, na hora da refeição de vocês, mesmo no break dos atores, não tinha garfo nem colher para você? No começo, não. No começo, a gente passou, eu acho que o primeiro mês de Maricá comendo com a mão. E a comida era uma comida que seria, na verdade, porque o que acontecia? a gente era, entre aspas, fidalgos, a gente era nobreza, só que era uma nobreza mineira, não era uma nobreza europeia. Então, a gente tinha aquela imitação da corte, então não tinha talher. E como é que eles comiam? Eles pegavam a fazer um bolinho com a farofa, então fazia aquele bolinho de farofa e comia com a mão, fazia o bolinho de farofa e comia com a mão. No começo, era como se fosse um laboratório, então é claro que a gente já perdia o apetite, ninguém ficava comendo tudo com farofa, bolinho de a mão molhando uma rapadura. E tinha um caldo que a gente comeu a novela inteira, que era um caldo, era meio um caldo verde português, assim, também, que a gente comia e não comia com colher, mas comia uma coisinha de couro. E aquilo ficava meio babado, nas roupas, dava muita vivência, tudo tinha vivência ali, mas era desconfortável. Mas, voltando a essa história, eu adoro gravar, eu adoro televisão, eu adoro estar em ação, eu adoro ser ator. Quando eu olho as cenas que você me mandou que eu não tinha nada, eu fico feliz de ver os meus colegas, eu fico feliz de me ver, eu não tenho essa coisa de ficar revoltado me assistindo, não, eu olho com distanciamento. Mas, estar na televisão, às vezes, você fica um dia inteiro, absolutamente um dia inteiro, para gravar um final de cena, de você entrar e falar, sei lá, ó, isso aqui está gelado. E acabou. Então, eu acho que isso acaba desgastando. O Fagundes fala uma coisa maravilhosa, ele falou, eu não ganho para interpretar, eu ganho, eu cobro pelo tempo que eu fico esperando. Porque, pensa assim, Tiago, hoje em dia, tem celular, você consegue estar conectado com o mundo, você consegue responder um e-mail, você progride. progride. Nessa época, imagina, não tinha nenhum lugar que você progredia. Então, assim, você ficava ali, tinha uns livros para ler, mas, às vezes, a gente tinha que ficar concentrado, a gente tinha muito medo do avancinho passar e olhar, a gente lendo, sei lá, um livro que não tinha nada a ver. No começo, depois todo mundo relaxou, mas tinha essa coisa de você estar em exercício do personagem o tempo inteiro e estar desconectado do mundo. porque quando você estava em Maricá, você estava em Maricá. Acabou, sabe? Esse acidente que eu sofri com o Matheus na estrada foi bem logo depois da volta de Diamantina. A gente ia começar a gravar os dez primeiros capítulos porque Diamantina é décimo quinto, décimo sexto capítulo, porque eu não sei se você sabe, a novela sempre começa a partir da segunda semana a gravar. Então, a gente gravou quinze, dezesseis, dezessete, dezoito em Diamantina. e depois a gente ia voltar para gravar as três primeiras semanas na cidade cenográfica em Maricá. E eu cheguei a gravar uma ou duas cenas que não tinham nenhuma importância quando eu peguei uma carona com o Matheus Petinati que tinha acabado de comprar um carro e estava todo feliz e alegre porque tinha acabado de comprar um carro e ofereceu uma carona para a gente. A gente sempre tinha que esperar muito porque todo mundo tinha que sair junto. Nessa época só tinha Kombi e eu morria de medo de Kombi. Olha como o destino fez eu reverter meu pensamento sobre medos de Kombi, porque a Kombi era muito instável. Meu pai sempre falava esse pão-puma vai acabar colidindo, porque parece um pão-puma. E a estrada de Maricá era muito perigosa, é muito perigosa. Daí eu me lembro que o Matheus lá, super animado com o seu carrinho novo, tinha o Altair Lima na frente, o grande Altair Lima, meu querido amigo. Aqui do meu lado tinha o Luciano Rabelo, querido amigo que fazia o Amaro. E aqui do lado tinha o Pilar, que era o assistente de direção do Avancini. O Matheus foi fazer uma curva e ele fez uma curva errada. Em vez de ele bater com a cara no muro, ele derrapou e o carro capotou duas vezes e caiu numa ribanceira. Ao capotar duas vezes, não sei se você já sofreu o acidente, tudo fica muito lento, parece que é tudo em câmera lenta. O Altair, que era um homem muito pesado, quebrou o banco dele e o banco dele caiu em cima de mim. Assim, pluf, com o Altair. Então, eu fui esmagado pelo banco do Altair e pelo Altair. O Luciano foi jogado para fora da janela. O Pilar também bateu a cabeça, começou a sangrar e o Matheus não aconteceu nada, absolutamente nada. O Matheus, como estava na direção, a direção sempre dá uma coisa. E o Matheus, aquela coisa juvenil, o carro dele foi ficando assim, clec, 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 amassadinho, ele chorar e falar assim, meu carro, meu carro, todo mundo meio morto lá, ele só chorava, dizendo assim, meu carro. Falando do carro. E eu falava assim, meu Deus, eu saí do carro, querendo socar o Matheus, porque ele só falava, meu carro, meu carro, e o Luciano tinha desaparecido pela janela. Eu saí, olhei, o Altair estava com uma mão, tinha entrado um ferro na mão. Você vê que esse acidente é meio Chica da Silva, tinha entrado um ferro na mão do Altair, eu fui lá, arranquei o ferro, o Pilar estava meio mal, eu falei, Pilar, você está bem? O Pilar falou, estou, estou bem, e o Matheus, meu carro, meu carro, meu carro. Eu subi para ir para a avenida, porque isso era uma ribanceira, eu subi assim, todo o meu estado de choque, eu muito preocupado com o Altair, porque o Altair estava muito mal, e a mão estava danhando muito. eu cheguei na avenida e fiquei olhando os carros e ficava assim na avenida, tipo com um bracinho na avenida. Nisso veio o ônibus, eu não acreditei, porque era o nosso ônibus do elenco, aquele ônibus que nunca saía, esse dia saiu mais cedo, levando as crianças. Daí eu parei o ônibus, daí quando eu parei, uma das mães, eu não sei se era a mãe da Ludmilla ou a mãe da Ingrid, eu não me lembro, era uma mãe de uma das duas meninas da Dona Céu. Ela falou para mim, Charles, você tem que deitar. Eu falei, não, querida, eu estou ótimo. Ela falou, Charles, você tem que deitar. Agora. Eu sou médico, você tem que deitar. Eu, não, querida, eu estou preocupado com o Altair. Daí ela falou, por favor, você tem que deitar. E ela olhou, eu vi o ponto de vista dela assim. Quando eu olhei, o meu ombro estava na cintura. Meu ombro tinha quebrado em dois lugares, tinha caído até a cintura. Daí eu olhei aquilo, eu falei, aí, sabe aquela coisa da adrenalina do acidente? Aí eu comecei a sentir todas as dores, eu não tinha sentido nada até aquela hora. Daí eu deitei na calçada, calçada não, no asfalto. Daí chamaram o Bomber. Olha essa história, você vai adorar. Coisas de maricá e lembranças do Chica. E a gente lá. Eu vi socorrendo os meninos e eu muito preocupado com o Luciano. Daí eu vi que o Luciano estava ali na estrada. Carlos, só um momentinho. Está dando uma travada? Só um momento. Está travando um pouquinho? Voltou. O Luciano estava cortado, então eu não sabia se ele estava com muitos, se era corte profundo ou se era cortezinho, mas era tudo cortezinho por causa do estilhaço. Não era nada profundo, mas ele estava sangrando muito. Então eu falei, meu Deus do céu, que horror, que carma. A gente, no começo dessa novela, acontece isso. Chegam os bombeiros, daí tiram uma maca. Thiago, está aí ou travou? Ah, está aí. Tira uma maca. Uma maca. Os bombeiros falaram, fica quieto, tira uma maca. Botaram uma maca móvel. Eu estava com a clavícula quebrada. Eles pegaram, me colocaram numa maca de lona. Pum. Quando levantaram, a lona fez assim. Toque. Ou seja, este ombro, que estava desse lado, foi para esse. Nossa. Eu senti dois braços meus juntos. Daí eu falei, meu Deus do céu. Daí alguém grita assim, tinha que ser a maca fixa. Daí eu falei, tarde demais, né? Agora eu já estava... Imagina, o desespero, o despreparo do nosso socorro. Fui com a ambulância para o hospital e lá no hospital a gente encontrou todo mundo. Daí eu entendi o que tinha acontecido. O Luciano teve que fazer raspagem. o Altair deu ponto. O Pilar estava bem e eu me quebrei. E eu me quebrei feio. Eu quebrei a clavícula em dois lugares. Eu tive uma... Aqui eu tive uma luchação no outro ombro. Tive um problema no joelho. Então, o começo da novela para mim foi muito difícil porque eu fiquei internado. Os meninos saíram nesse mesmo dia. Eles já começaram, eles já voltaram ao trabalho. Eu fiquei uma semana internado. Quando eu fiquei uma semana internado, cortaram o Santiago de dez capítulos. Se você reparar, você que é experto dessa novela, você vai ver que não existe, ninguém fala sobre o Santiago. Ele está dentro da sala do Capitão Mora. Não tem o Santiago. Tem todos os filhos e não tem o Santiago. Não tem o Santiago. Não entende. O Santiago, um dia, aparece no quarto do Xavier. Primeira aparição de Santiago, assim, oi, capítulo, acho que, 15, no Xavier. E se você reparar, aquele capítulo, que eu acho que é o 17, que o Santiago está deitado na cama, eu estou todo amarrado na cama. Você vê que eu só mexo o pescoço. Vocês estão falando sobre perder a virgindade. Isso, exatamente. Eu falo das meninas. E o que acontece? Nesse capítulo, eu estava já com colete de tração e, na época, Adriane Galisteu, ela me ajudou muito porque ela conhecia um ortopedista que tinha cuidado do Senna e ela falou, Charles, vai para esse ortopedista porque ele cuidou do Ayrton e ele é um cara que sabe tudo de quebrar, etc. Então, nisso, a Adriana foi muito maravilhosa comigo porque eu fui direto para o ortopedista do Senna, do Ayrton Senna, que falou para mim, não se opera, usa colete de tração e cria esse calo ósseo porque se você se operar, isso vai ser uma coisa eterna na sua vida. Em compensação, se você conseguir resistir ao colete de tração, vai ser muito melhor. Eu falei, vou botar o colete de tração que era um colete em oito que me amarrava inteiro, mas quando eu levantava, estavam todos os ossos quebrados mexendo. Então, eu tinha dores horríveis. Daí, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que tomar morfina. E o que a morfina faz? Ela te dá uma lezeira. Então, eu ficava meio grogue com a morfina e morfina, ela empedra as fezes. Então, era desesperador porque além de grogue, eu ficava com uma barriga de fezes estufada. Daí, eu falei, gente, não dá, não tem condição. Está tudo errado, eu não vou tomar mais morfina, eu vou encarar essa, eu vou ficar com dor. Então, eu fiquei com dor. Eu não tomei mais morfina e eu passei o Chica da Silva praticamente inteiro com dor. Inteiro com dor. Até criar o calo ósseo, acho que foi assim, demorou uns seis meses para eu encarar a coisa. Interessante você falar isso que eu também já tive, eu já tive essa experiência, eu também já caí, já quebrei a cravícula, mas no caso o meu foi de patins e eu usei essa mesma, esse mesmo equipamento, né, que tem que esperar o osso encontrar com o outro e tudo mais e realmente é muito desconfortante. Eu tenho uma pergunta para você, sobre isso. Pode, claro. O Matheus também contou isso para a gente na entrevista que ele prestou, falou, falou sobre esse momento e ele falou também que ele só pensava no carro, no carro, no carro, que acabou com o carro todo e que o Alvancines depois chegou lá nele e falou assim, não, que importa que você está vivo e tudo mais. Nessa sua volta para a novela, ficou uma raiva dele por ter e tudo isso acontecido ou não? Depois você olhou para, deixou tudo para trás e tudo tranquilo. O Matheus, o Matheus, para mim, era o Xavier, o senhorzinho Xavier. Ele era muito novinho, assim, acho que o Matheus devia ter 20 e poucos anos e o Matheus, ele veio de uma situação de game, né, acho que ele fazia um programa que dava Hugo Game. Que tinha um game, isso, Hugo Game. então ele era muito espontâneo, o Matheus, ele falava as coisas da cabeça dele, ele dava muito certo até porque ele tinha esse núcleo mais leve na novela, ele era divertido, mas o Matheus falava qualquer coisa que vinha na cabeça dele, qualquer coisa, sabe? O Matheus falava assim, liga para a Vansini, Charles, eu sou amigo dele, quer o telefone da Vansini? Eu me dou muito bem com ele, Charles, imagina, meu amigo. Ele falou com isso para a gente na entrevista também. É, ele falou, né? O Avansini me ama, o Avansini me ama, o Avansini fala que eu sou o melhor ator dessa novela, Charles. Eu falava, que bom, valeu, Matheus. Mas assim, eu sabia, ele era hilário, a gente, mas era assim, era como se fosse meu irmãozinho mais novo. O nosso núcleo, ele era muito unido, ele era muito unido. A família Cabral era muito unida, assim, o Carlos Alberto fazia muito jantar na casa dele, chamava os filhos, né? A gente ficou, eu fiquei muito próximo dos Carlos Alberto, que eu amava, né? Imagina, gênio da televisão brasileira, primeiro galã da televisão brasileira, o rei, junto com a Ionan Magalhães, então eu sou muito reverente a essas pessoas. Então, assim, eu adorava eles todos. Tinha a Drica, minha irmã amada, e eu já amava a Drica antes, tinha a Tereza Sequerra, que eu amava também, eu conhecia a Tereza antes, que era uma ótima atriz, a gente já se conhecia de teatro, a gente era de pessoas amigas, ela tinha feito o Antunes Filho também, era uma querida, mas já era minha amiga antes. O Fernando Eri era meu amigo antes. Calma, só um momento, Charles, você tocou o nome que você não deveria tocar. Tereza Sequerra? Tereza, nós amamos ela, nós estamos à procura, Charles, você tem alguma notícia? Onde nós podemos encontrá-la? Queremos saber o que aconteceu com ela desse sumir. Se vocês souberem, também, ela sumiu, a Tereza sumiu, total. Depois do Chico, eu acho que ela voltou para o Antunes Filho, ela ficou um tempo, mas a Tereza, ela saiu de circulação. Eu não sei se foi por causa do Chico, eu não sei se... Porque eu acho que a Tereza, ela é uma atriz maravilhosa, eu acho que ela merecia, ela merecia um lugar depois do Chico. Acho que todos nós achávamos que a Tereza ia destrelar uma novela, que ela estava incrível, ela fazia lindamente aquele personagem. E ela é ótima atriz, ela fazia sensacional, assim. A gente achava que... Eu achei que ela ia para o Mandacaru, sabe? Eu não sei se ela foi para o Mandacaru, na verdade. Ela foi para o Mandacaru. Ela foi. Ela foi para o Mandacaru, exatamente. Foi. O Avocino gostava muito dela. A gente, por exemplo, assim, eu já tinha na cabeça que eu não ia para o Mandacaru nem que a vaca tuça, porque para mim já tinha, o Chico já estava... Já deu. ...lindamente, no tamanho, eu já estava fazendo ali meu rito de passagem, feliz, eu falei, poxa, o Chico foi uma obra-prima, não vai ter obra-prima dois. E daí, eu acho que, voltando à pergunta do Matheus, tinha uma hora que eu tinha vontade de dar cascudo no Matheus, porque o Matheus era muito o Xavier. O Xavier é o Matheus. Eu acho que, sabe assim, aquela coisa de personagem com... Sabe assim, ele falava... E sabe aquela coisa que todo mundo ficava dando uns tapas na cara do Xavier? Era um pouco que o Elenco, às vezes, fazia com o Matheus. O Matheus é adorável, né? É um encanto de garoto. Mas tinha essas coisas. Meu carro, todo mundo sangrando, ele gritando. Eu me lembro do Avancini no hospital falando, porra, você está vivo? Carro, tô comprando essa. Puta da vida. Ele é o carro. E assim, o Luciano sendo raspado com uma escova de aço. E eu falava, cala a boca, Matheus. Ele é o Luciano derrando com uma... Parecendo tortura do Chica. Olha! E ele, cara, meu carro tá novo. Uma loucura. Uma loucura. Mas assim, era um núcleo que a gente adorava, sabe assim? Era um núcleo que a gente adorava. E, de qualquer jeito, eu acho que dentro desse núcleo, o Santiago, ele foi um personagem que ele tinha... ele tinha... ele talvez tenha sido... teve mais arco de todos, né? O Santiago começou uma coisa quase ali beirando com o Xavier, mas tinha essa coisa com o pai. E teve um dado curioso nessa história toda, que nessa história, assim, logo depois do acidente, quando eu voltei, as minhas falas todas foram distribuídas para o Macário, para o Luciano, para o... para o... para o... para o Mateus. Todas. E eu acho que eu fui tirado de muitas sequências. E cenas minhas que não davam para ser distribuídas, cortavam o personagem integral. Então, eu voltei a aparecer. E daí, o que aconteceu? essa brincadeira, essa brincadeira sobre a fidalguia, tudo eu pensei. Ah, é very lindo. Cortamos o cabelo para ficar igual do Ryan O'Neill. Eu estava com o cabelo super comprido, daí cortei o cabelo uma franja curta, assim, igualzinha, e deixei o cabelo comprido atrás para fazer o tal do rabo de cavalo do... do... do fidalgo. Daí, assim, eu me preparando, fazendo aula de fidalguia, como cumprimentar a senhorinha, botando, esticando a perna direita para frente, sem dobrar o joelho, para a fidalguinha. E, assim, tudo me preparando. E o Avancini falava para ele, Charles. Ele dava frases para as pessoas, né? Ele dava estímulos. É isso que eu ia te perguntar sobre o DNA, né? O famoso DNA. O famoso DNA. O meu DNA mudou umas cinco vezes nessa novela. Mas, assim, ele falava assim para mim, eu sou fidalgo, eu sou senhorzinho, senhorzinho, senhorzinho. Era para eu ficar com essa coisa dessa petulância, sabe? Essa petulância. Você vê que o Santiago no começo ele é meio petulante. No começo, não. Ele é petulante a novela inteira. Depois ele fica mega petulante. Mas ele tinha essa coisa assim. Ele falou, mas não pode ser nojentinho, não. Não é jovem do neitinho. Tem uma nobreza. Tem ali um lugar. Tem uma nobreza. E eu fiquei com aquela fidalgo, nobreza. Eu sou muito estudioso. Então, para mim, era tudo uma questão de nobreza. Eu pensava assim, desde a coluna andando a cavalo até todos os meus modos. Eles eram meio contidos. Era o jeito de eu me sentar, o jeito de eu raciocinar. Era tudo assim. Era senhorzinho, sim. Senhorzinho, sim. Senhorzinho, sim. Prova de roupa. Me colocam a peruca do dragão. 100% canecalão aqui. Fazendo uma testa de Playmobil aqui. 100% canecalão aqui. E ela encaixava. Porque a minha cabeça é muito grande. Não tinha peruca que servia. Então, ela colocava aqui e ela ia ficando. E ela ia despenteando, porque ela era 100% canecalão. E ela ia ficando. Pode ver. Tem capítulos que a gente se mexe e a peruca fica. E ela fica assim. A peruca vai ficando assim. Isso era 100% fidalgo. O rolinho ia subindo. O chapéu me encaixava. A bota era 100% napa. E o salto era interno. E machucava a gente. E a gente suava, suava, suava. E eu estava. Eu falei, cadê meu 100% fidalguinho? Cadê meu senhorzinho? E todas as pessoas tinham essa roupa e essa peruca. Daí eu falava assim, como é que eu vou estar no meio de 300 dragões sendo senhorzinho, sim? Senhorzinho, sim? Eu falei, meu Deus. E eu tinha preparado o meu Barry Lyndon. Eu cortei o cabelo igual ao do Barry Lyndon pra ficar igual. E eu falava assim, tudo senhorzinho, sim. E eu falava, mas sim, Barry Lyndon, né? Ele, Barry Lyndon. Barry Lyndon puro. Ryan Neal, Barry Lyndon. E eu falei, e eu falava, gente, cadê esse personagem? Daí eu chegava e eu estava gravando. Depois de 15 dias estava todo mundo inteirado. Eu chegava com aquela roupa e aquela roupa era tão horrível. E é o seguinte, o salto, eu tenho o pé chato e o meu pé 43. Então, não tinha bota pra mim. Então, eles pegavam umas botas em algum lugar e, sim, abriam um pouco a bota e me encaixavam. Só que não entrava. Então, eles davam uma esmagadinha no meu pé. O menino do figurino falava assim, pelo amor de Deus, Charles, veste aí, não me dá problema, vou ser mandado embora. Eu, não, não, tudo bem. Jogava talco na bota e enterrava aquela bota. Esmagava. E no Tijuco, a cidade cenográfica, eram os pedregulhos. Você pode escutar, dar um barulho, porque a gente faz assim, tá, 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 tá. E eu todo quebrado. Eu com as duas flavículas quebradas assim, tá, ah, 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 com aquela bota, aquela peruca. Aquilo foi um inferno no começo. Eu falava pro Luciano, eu falei, Luciano, como é que alguém vai conseguir gostar da gente? Eu falei, Luciano, você agarra nisso. Eu já fiz cinco novelas, agora você tá estreando. Sua carreira acabou aqui. Você tá horroroso. A gente ficava muito feio. Mas era muito feio. Não era pouco feio, não. Era muito feio. E fora que não dava personalidade, porque aquilo ali, a gente ficava com meia cara, com aquela coisa aqui, ou se não a peruca ia descendo, ia fazendo uma coisa assim com a nossa testa. Não tinha como salvar nas intenções. Quando chegava todo mundo, naquela... Matheus, Murilo, lindo, todos os lindos. Chegava na gente, eu, Luciano, tinha Fernando Vieira com uma peruca branca, coitado. O Ducec, a gente ficava arrasado com aquilo. Eu só pensava que eu tinha que ser mandado embora. Eu falei, não, eu vou pra um lugar pra ser mandado embora desse lugar. Eu queria muito sair do cartel. Muito. Era uma coisa horrorosa. Então, assim, aí eu tive uma crise. Foi a minha primeira crise na novela. Porque eu falei, poxa, eu era fidalgo, gente. Era senhorzinho, sim. Senhorzinho, sim. Eu falei, vou falar com a Vancine. E, assim, é muito engraçado porque as pessoas... Eu também tinha um pouco de medo, mas não tinha esse medo que todo mundo tinha. Porque eu achava que eu tava... Por quê? Me contrataram. Ele gosta de mim. Eu não... Eu tô fazendo o meu. Quero conversar com ele. Eu falei, sabe aquela coisa do Barry Lyndon? Eu acho que com essa roupa do dragão, ela não acontece. O Barry Lyndon não acontece nessa roupa do dragão. Assim, eu vi, ele tá desumanizando. Eu falei, meu Deus do céu. Será que eu tô falando alguma coisa errada? Porque ele ficou olhando assim pra mim. Sabe aqueles segundos que você escuta o tubarão assim? Falei, gente, será que eu falei demais? Ele falou assim, entendido, entendido. Eu saí, cheguei no refeitório e falei, gente, falei com a Vancine que eu não tô gostando da roupa. Todos falaram assim, você o quê? Você falou com a Vancine que não tava... Você vai morrer. Semana que vem você vai morrer. Sim, boa técnica dele, né? Vai se despedir, todo mundo falava. Passava por mim e falava assim, meu Deus, por que você fez isso? Todo mundo falava, acabou, teu personagem semana que vem vai te acordar morto boiando. Porque era isso, acontecia isso. Ele não gostava de alguém e ele mandava matar. Alguém falava uma coisa e mandava matar. Era uma coisa tipo, assim, a próxima vítima. A gente brincava que era meio resta um. Calma, calma, Charlie, que agora eu tenho uma pergunta sobre isso. No caso, o Luciano Rabello, o final dele esquartejado também foi por isso? Alguma desavença com a Vansini ou a Vansini não estava agradando do personagem? É, eu acho que assim, o que foi muito triste para todos nós, mas era um pouco o espírito da novela era isso. Eu acho que eles todos eram, nós todos éramos muito jovens, eu acho que a novela ela tinha um perfil, mas assim, a gente tinha, por exemplo, o Santiago tinha essa coisa dele ser bonitão, dele ser galanteador e dele ser assim, Osinho e que ele ia se envolver com a Elvira. Era três linhas. Eu passei, assim, 50 capítulos paquerando a Giovana e não tinha nenhuma linha sobre a gente. E eu falava assim, meu Deus do céu, será que desistiram da minha trama? Porque a gente não sabia de nada. Isso daí era muito engraçado. eu, Macaia, as pessoas que ficavam juntos, a gente ficava chorando de rir, porque a novela era muito tensa. Eu sempre fui essa pessoa que eu sou hoje. Então, todo mundo, eu nunca me levei muito a sério e eu pegava, juntava, a gente se juntava naquela sala de elenco e passava o dia inteiro chorando, de rir, pensando quem é o próximo, quem é que vai ser o próximo. e eu não vi as minhas tramas acontecerem e eu não vi as tramas das outras pessoas. A gente sabia que o Luciano em alguma hora ia se envolver com a Galisteu, mas tinha uma coisa assim, foi dito para a gente que a Galisteu seria um pouco Terezinha, sabe? O primeiro me chegou, o segundo me chegou, o terceiro me chegou, sabe? A Terezinha com seus três pares na cantiga de nada. Não era a dona Flor? Ah, não. Não, era a Terezinha de Jesus. É o primeiro que chegou, o segundo, chegou e o terceiro que deu a mão. Ah, tá. Esse não, eu não sabia. É, tem até uma música do Chico Buarque da ópera do malandro que ele, a Tereza e os três cavaleiros. Ah, tá, tá, lembrei, lembrei, lembrei referência agora. O terceiro foi aquele que a Tereza deu a mão. Então, assim, eu, o Luciano seria o primeiro cavaleiro que era o primeiro que deu tudo para ela, que estava apaixonado por ela. O segundo cavaleiro seria o Macarne que foi o que estuprou ela e o terceiro cavaleiro seria o Santiago que ela, Clara, se apaixonaria. Mas que o Santiago, para não trair o Luciano, iria numa noite na taverna, teria uma coisa com a Adriane, acho que eles iam para a cama, alguma coisa assim, certamente iam, porque todo mundo ia para a cama nessa novela. Você chegou a gravar com ela essa cena? Não, não cheguei. Isso estava meio assim, tinha uma coisa na sinopse e eu ia me afogar as mágoas na taverna e aí eu ia descobrir a taverna com as prostitutas, a Benguela e ali, certamente, seria o começo da minha história com a Elvira. Só que acontece o seguinte, a história da Adriane e o Avancini, acho que, de cara, não deu certo, não deu como a Avancini queria, acho que também a Adriane, tadinha, foi muito triste tudo, ela tinha que ficar nua o tempo inteiro em condições climáticas horríveis, assim, diamantina, eu tive hipotermia, você imagina, eu, que sou germânico, que adoro água fria, eu fiquei numa água ali, a gente gravou três sequências de água, a terceira eu tive hipotermia, tiveram que me tirar de lá e tomar injeção de glicose, imagina a Adriane que ficou, acho que um mês e meio pelada numa cachoeira, dentro da água, sabe? Ela falou sobre isso, eu li uma nota dela, que em Xerém, ela chegou a ver cobras d'água e que ela também ficou doente, ela ficou doente também um tempo porque, pois é, tem uma cena que até postei aqui que você e o Xavier estão nadando e roubam as roupas de vocês, aquela água ali é muito suja, vocês estavam de boa assim pelado, como é que, você lembra desse dia? Como é que foi a gravação? por exemplo, porque as cachoeiras originais, elas eram diamantina, aquelas cachoeiras eram muito difíceis de gravar, porque elas eram diamantina e lá, a água era tipo polo norte, era menos 25, você mergulhava e já começava a bater queixo, tem uma cena específica que depois eu até mostro para você que é uma cena que eu falo com o Xavier que eu já estou congelando, a boca está completamente roxa e eu vou falando assim, Xavier, assim, eu já estou totalmente congelado e eu lembro que a luz estava caindo e o avancelio falava assim, não para, não para, não para, e eu morrendo e os meninos morrendo, mas o Xavier nem tanto porque ele tinha acabado de entrar na água, mas quando a gente foi para Xerém era dentro do sítio do... Do Zeca Pagodinho. Zeca Pagodinho. E aquela água é barrenta, é uma água barrenta, porque a água de Diamantina era uma água de pedra, então era uma água mais clara, mas a água do Xerém era barro, era caldo de cana. Se você abrisse o olho entrava terra dentro do seu olho e não tinha história, você tinha que tirar a roupa. Esse dia dessa cena, eu e o Matheus, acho que a gente ficou pelado 12 horas, 12 horas, porque a gente tinha toda a sequência que foi feita pela manhã, a gente tinha uma coisa de roubar, roubar uma bananeira, que eu acho, não sei nem se foi cortada, mas a gente ficava, pulava uma casa no Tijuco, roubava folha de bananeira, se enrolava e a gente passava pelo quilombo, passava pela casa da Chica, passava até chegar à noite na cidade cenográfica, à noite na nossa casa. Então eu lembro que a gente ficou, sei lá, 15 horas pela água. Era maluco. Vocês utilizaram o tapa-sexo ou não? Era do jeito que vinha o mundo? Não, era do tapa-sexo. Manchete, manchete raiz. Não tem negócio de tapa-sexo não, manchete raiz. Não, porque o Guilherme Piva, o José Maria, falou que ele usava tapa-sexo nas cenas dele. O Guilherme Piva. Ah, o Guilherme conseguiu usar. Mas o Guilherme eu acho que tinha um outro lugar. Eu acho que o Avancini tratava o José Maria com delicadeza. O Avancini, ele tinha essa coisa assim, eles construíram o José Maria como se fosse uma boneca dessas de louça antiga, sabe? E o Guilherme, ele tinha uma coisa assim, como teve um problema grave, que você deve saber, porque o ator que fazia o José Mulher não era o Guilherme. Marco Polo. Foi. Marco Polo, exatamente. Querido Marco Polo, que a gente começou a novela com o Marco Polo, o Marco Polo tinha gravado muita coisa. E daí um dia, como eu... A Chica era tão... Ó, Chica, a novela mais louca que você teve na sua vida. A Chica era tão louca que a gente chegava... Um dia, eu gravei com o Marco Polo uma cena, a gente se gravou e eu falava... O Santiago era meio desagradável com o José Maria e eu cheguei... E era uma cena na taverna que eu chegava e falava assim, olha ele aí, o que você veio fazer aqui na taverna? E ele falava assim, eu não sei o quê. E essa cena acabava e tinha uma sequência na taverna. Daí no dia seguinte, o primeiro cenário de manhã era a taverna. Daí eu chego pra gravar com a taverna com o Marco Polo. Eu já me encontrei no Marco Polo na Kombi. Eu falei, o Marco Polo se atrasou. O Marco Polo era ótimo, era um ator maravilhoso. Ótimo, ele tava super dentro. O Pivo é extraordinário, né? Meu amigo querido, eu amo o Pivo. Daí eu cheguei lá, falei, gente... Daí todo mundo falou, qual é a sequência sua? Eu falei, a minha sequência é a sequência do José Maria na taverna que a gente vai gravar pela manhã. Cinco horas da manhã a gente na manchete esperando a Kombi. Chego, nada do Marco Polo, nada de ninguém da taverna, nada do Altair Lima. Eu entro na Kombi e vou lá pro estúdio. Chego no estúdio e falo, ah, Charles, pode ficar tranquilo que a taverna hoje é lá pro final do dia. Eu falei, não acredito que não... Mas sempre tinha uma cena pra fazer, acabei me ocupando. Ninguém falou nessa cena, ninguém falou em Marco Polo, ninguém falou nada. E daí, eu falei, gente, e a minha cena? Pendurou a minha cena? Cadê o Marco Polo? Cadê o... No dia seguinte, eu encontro o Pivo, nos corredores. Eu falei, querido, o que você tá fazendo aqui? Daí ele falou, ah, o Pivo é muito discreto, muito educado, um gentleman. Ah, vou conversar com ele. Eu falei, tomara que você entre na novela. Eu achei que era um personagem que ia entrar. Daí depois, esse dia mesmo, a gente ficou sabendo que o Avancini tinha dispensado Marco Polo e o Pivo, eu acho que ele entrou, ele pintou o cabelo de vermelho e gravou 15 capítulos, acho que em pouquíssimo tempo. Ele deve ter te falado, né? Falou. Ele teve um dia pra se preparar e já iniciou as gravações. Teve que regravar tudo. A coisa mais louca... Desculpa, pode falar. Nesse momento da vida, eu hospedei minha querida amiga Lucimara Martins. Então, eu morava, né? Com Benguela. Nós morávamos juntos, eu e Benguela. E ela sempre falava quem era a Chica, quem era a Chica, quem era a Chica. Eu falei, ah, que legal. A gente foi lá, ah, fomos pro estúdio da Manchete, que era o lançamento, o Avancini ia apresentar todos os personagens. Daí a gente sentou lá e falou assim, ah, ele apresentou, este aqui é Violante, este aqui é Santiago, este aqui é Matheus. E agora, com vocês, Chica da Silva. subiu um lugar, era a Thaís. A gente não sabia que era a Thaís até o dia da apresentação. Foi a coisa mais louca. A gente estava na... Você não chegou a conhecer a Luísa, a Luísa que fez, a Luzia, desculpa, a Luzia que passou no teste, vocês não chegaram a conhecê-la. A Lucimara sim, eu não. Eu não cheguei, mas todo mundo só, a gente só soube que não era a Luzia nesse dia, exatamente nesse dia. Foi muito louco. Eu nem sei se a Luzia chegou a gravar alguma coisa. Você deve saber melhor do que eu. Ela disse que não. Ela disse que só fez, teve uma preparação e próximo das gravações e houve a substituição. Eu lembro que a Thaís e a Giovanna, eles estavam em tocaia grande, assim. Então, eu sei que o Avancini passou um dia lá no estúdio. O Avancini era essa coisa de olhar para a pessoa e imaginar. Eu acho que aconteceu comigo isso, quando ele me chamou. Acho que ele me pensava para um personagem. Eu cheguei, ele mudou para o Santiago. Acho que aconteceu um pouco isso com a Thaís. Ele olhou de novo e a Thaís entrou no quadrigésimo quinto minuto do segundo tempo. É. O Fernando Vieira também falou isso. Ele falou que ele estava com a Luzia, eles estavam indo para o departamento pessoal para poder entregar os documentos e o Avancini passou por eles enquanto os dois estavam conversando e depois ele voltou e pediu conversar com ela. A partir desse momento, então, depois, ele soube que ela não seria mais a Chica. Mas calma lá, Charles, você ainda não respondeu a minha pergunta. Eu quero saber em relação a Luciano Rabello, que foi dragão amaro. Então... Ele teve um desentendimento com a Avancini e o Avancini não gostou do que ele estava apresentando. É, eu acho que não teve nenhum desentendimento real. Eu acho que, assim, tanto o Avancini quanto o Valciro, ele um pouco decidiu o que estava rendendo e o que não estava rendendo. O Avancini era um rei inteligentíssimo em relação ao Bob e Bob e personagens que ele achava que estava rendendo ou não. O Luciano estava ótimo na novela, mas em algum momento eu acho que... Que talvez o Avancini... Não sei se ele não estava correspondendo ao que o Avancini estava esperando dele. Essa coisa do DNA... Eu não sei o que aconteceu. Eu sei que teve um momento que começou a ficar muito tenso Adriane, Luciano... E eu percebi um pouco... Eu fiquei um pouco mal nisso porque esse meu núcleo existia muito forte, que era o núcleo das Cachoeiras. Daí eu percebi que, às vezes, no processo do Chica... Aconteceu comigo, eu vou te contar depois. A gente começou a perceber que quando o Valcir, que na época era Adam, Mongell, ou quando o Avancini não estava muito feliz com a participação das pessoas, elas morriam. E, dependendo da irritação do Avancini com as pessoas, elas morriam em alto grau de tortura, sabe? Então, a gente sempre via quando o Avancini queria se vingar, a gente percebia que tinha um certo índice de violência na morte. Eu não sei, sinceramente, se era o Avancini ou se era o Valcir. Isso nunca ficou claro para mim. E, contando isso, e, para você, e te dando um exemplo, eu estava no quinto ou sexto mês de novela, já estava, o personagem estava bastante no ar, estava acontecendo bastante, e teve um momento que deu uma embarrigada. Porque o que acontecia? Eu, como eu estava em muitas tramas paralelas, porque, se você pensar, o Xavier, ele teve uma trama do começo ao fim, né? Ele teve lá com a Santinha, o Murilo tinha uma trama lá com a das dores. O meu personagem, ele tinha muitas tramas, né? Tramas pequenas, mas muitas tramas. Ele estava em várias tramas paralelas. Ele estava na cachoeira com a Clara, ele estava ele estava numa confusão com a Violante, ele estava numa coisa com a Elvira. Ele se mete com as portuguesas. Tem uma hora que ele fica pretendente da mão de uma das meninas. Tinha muita, muita coisa. Teve um momento que deu uma uma respirada. Nessa respirada, eu fiz uma novela na Manchete chamada Ana Raio Zé Trovão, que foi passar na Itália. e fez um sucesso louco na Itália. E o meu personagem fez um sucesso louco na Itália. E teve uma caravana de atores que foram para a Itália. E daí, o que acontece? Falaram, você não quer ir, Charles? E tinha assim, era, olha, era uma grana. Era uma grana porque era assim, além de divulgar a novela lá, tinha um monte de coisas agendadas para a gente fazer. Lançamento de um carro. era em Milão e Roma. Era uma semana. Daí, eu conversei com o Matheus. O Matheus falou, claro, liga para a Vancine. Sabe aquelas coisas? Daí, eu falei com o Fernando Eiras. O Fernando Eiras falou, olha, Charles, vai com teu coração. Melhor pessoa do mundo, vai com teu coração. Daí, eu falei com a Drica. A Drica, não sei. Daí, eu falei, cara, eu vou falar. Eu vou falar. Ingenuidade absurda. Eu falei, a Vancine, tudo bem, eu posso falar uma coisa com você? Eu mexia nunca, saco. Dele, claro, claro, entra aqui. E ele sempre me tratou super bem. Não posso falar nada. Se eu falar alguma coisa, eu vou ser injusto. Eu sei que teve muita gente que é magoada, que ficou chateada, mas comigo não. Comigo, pessoalmente, nunca. A gente teve um episódio um pouco mais arisco na Cachoeira de Diamantina quando eu congelei, que ele gritou comigo, mas foi a única vez. acho que depois que ele viu que realmente eu congelei, ele ficou até um pouquinho meio penalizado comigo. Depois veio falar comigo no almoço, você está bem, rapaz, você está bem. estou ótimo. Todo roxo, assim, repuxando. E daí, eu cheguei para ele e falei, olha, a gente está na manchete, a gente está na manchete, é dentro da casa, eu estou em uma novela em Roma agora, e na Itália, está fazendo um sucesso enorme, meu personagem está acontecendo muito lá. Se não fosse de outra emissora, eu jamais pediria. Mas como a gente está em um hiato de personagem, e o Dragão Santiago, nesse momento, está naquela barriguinha da história, se eu iria na segunda-feira e voltava, voltaria no sábado. E segunda-feira, eu estou aqui gravando e pode botar, pode botar 30 cenas para mim. E daí, ele falou, tudo bem, eu vou pensar, eu vou falar com o autor e vou pensar. Então, eu falei, poxa, obrigado. Saí da sala dele, falei para o Matheus, você me adora, é meu amigo, vou pegar o telefone dele também, a gente vai ficar se ligando que nem você. Eu falei, gente, por que a gente é assim? A gente fica com umas bobagens. O Avancini foi maravilhoso, ele entendeu, ele entendeu totalmente. Inclusive, é pela mesma casa, eu estou divulgando uma novela da Manchete, eu estou vestindo a camisa da emissora, entendeu? Daí, eu liguei para o pessoal, para os contratantes, eu falei, olha, o Avancini falou que vai pensar, inclusive, falou que vai falar com o autor. Então, ele falou, olha, Charles, eu não vou emitir tua passagem, porque eu preciso disso, com certeza. Eu falei, não, já falei com o Avancini, está tudo certo, vai dar tudo certo. Você não acredita. Cheguei, recebi o bloco. Era assim, Santiago faz uma coisa, vai para o tronco e é chicoteado. que eu passei uma semana sendo chicoteado num tronco assim. Uma semana. É óbvio. Ele falou com o autor, eles ficaram com ódio de mim, de eu ter tido a petulância, de ter pedido para ficar uma semana longe da novela, mesmo que fosse para ganhar um gordo cachê. Mas sabe aquela sequência que eu fico lá, tipo, no tronco? Inclusive, calma aí, antes de você continuar falando sobre isso. Eu tinha uma fila de dragão para me dar chicotada. A novela inteira me bateu. Todo mundo botou todos os figurantes para me dar chicotada. Começava pelo meu pai e a todo mundo botou todos os figurantes para me dar chicotada. E você não tem ideia, ele me deixou num pau de cebo, muitas cenas estavam acontecendo na frente e você olha lá no finalzinho, lê a longe um pau de cebo. Era eu, sem fala, sem nada, mas estava lá. O Valcírio escreveu Santiago amarrado. E eu fiquei lá amarrado durante sete capítulos. Você pensa se algum dia eu pedi para sair, fiquei lá sete capítulos, sim, porque eu tive a feliz ideia de pedir uma semana de dispensa. o Avancini ligou para o Valcírio, o Avancírio falou que é uma semana de dispensa, uma semana de poste sendo chicoteado. Se teve jeito. Nossa. Inclusive, um dos nossos seguidores, ele fez essa pergunta, que é o Janderson, ele queria saber se no momento que estavam dando um chicote em você era de verdade, de verdade no sentido se era alguma coisa lá, se você tinha alguma coisa nas costas para proteger suas costas. Não, não tinha nada nas costas para proteger, mas era o chicote, ele era, tinha um chicote que realmente estalava, mas o chicote que batia na gente, ele era de uma espuma de EVA. Só que é o seguinte, na empolgação, espuma de EVA machuca. Então, assim, é claro que tinha um empolgado lá que sempre dava uma cacetada, principalmente elenco de apoio, porque eles queriam super mostrar serviço. Então, os atores eram mais espertos, batiam mais com coisas, mas o pessoal da figuração, tadinhos, eles queriam tanto se mostrar naquele momento que pegavam. Esse dia, eu fiquei todo lanhado, porque eles acabavam me machucando mesmo, eles batiam, era a cena que eles iam esticotear o Tico Santiago, eu tomei cacetadas, cacetadas fortes, assim. Mas eu me machuquei nessa novela de todas as maneiras. aquele buraco que eu caio era um buraco de quase 5 metros, o primeiro tombo foi real, porque ele falava assim, não, não, pode vir, pode vir, corre aí, corre aí. Eu falei, como assim corre aí? Não, só você corre aí, tá tudo seguro, tem um colchão lá pra você. Não tinha colchão, a gente subiu, eu fui o primeiro. Não tinha colchão? Você ainda chega depois. Não, não tinha um colchãozinho desse tamanho. Você acha que ele segura uma tela de 5 metros? Não. Não segura. 5 metros? Eu não imaginava que era tão alto aquele buraco. É, se você reparar, se reparar, quando a gente estica a mão, assim, ainda tem uns 2 metros pra cima, assim, era um, tivesse uns 4 metros, mas era um buraco fundo. Eu caí de cavalo várias vezes, me machuquei na cachoeira várias vezes. Não, a gente se machucou muito, 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 muito. Tinha umas brigas da gente, assim, porque não tinha muito, não tinha dublê, e era uma coisa assim, era meio selvagem, Chica, sabe? Você tinha meio que com a força do pensamento e se mandasse, sabe? A gente treinou esgrima, a gente treinou coisas, mas na hora, gado, era pancadaria, vai lá e dá umas cacetadas nele e pronto. Eu tinha muita briga com o Luciano de dar soco, de a gente rolar, a gente se machucava dessa, eu vivia tão coxo. Tem uma cena que vocês fizeram, que vocês brigaram, gente, essa cena estava realista demais, e o Fernando Vieira falou que o ataque ao quilombo, que vocês lutavam contra os quilombolas também, não foi nada ensaiado, era vai. Nossa, o ataque ao quilombo era selvageria. Eu tive uma luta nessa novela que eu me machuquei feio, que era com um ator que era o protetor da Clara nas águas. Sim. Eu vou lembrar o nome dele. Eu vou lembrar o nome dele. Tatiana, me ajuda a lembrar. Tatiana está aí nos comentários, ela sabe o nome. Tinha umas trancinhas, ele era super bom de corpo. Evano. Evano. Me ajuda aí, Tati. Então, esse dia foi punk, porque era um dia que a gente tinha que entrar na água, daí, acho que o Gonçalo pegava Adriano e Galisteu e eu lutava com ele. E ele era muito forte. Além de muito forte, ele era muito esperto de corpo. E a gente estava na cachoeira. E quando ele me catou, ele me jogou na cachoeira e a cachoeira era um córrego. Eu caí na pedra, ele pulou em cima de mim e a gente ficou lá lutando. Assim, peruca foi embora, sapato foi embora, água entrando no ouvido. Era novela raiz, tá? Não tinha negócio de... Ivano Nascimento. Ivano Nascimento, ele representava o Diogo na novela. Mas ele era tão pequenininho, ele chegou, jogou vocês lá. Ele era danado. Eu acho que ele era lutador de capoeira, porque ele era muito pequeno e muito magro. E ele dava umas voadas, assim. Eu sei que ele fez um golpe, que eu acho que nem foi pro ar, que ele voou no meu pescoço, tipo, me deu uma torção. Era uma loucura. Daí eu sei que uma hora a gente tava na capoeira e ele tava me batendo muito, me batendo muito. Eu segurei, assim, ele bem perto. Eu falei, é de mentira! É de mentira! Porque ele ia me matar. Ele ia me matar esse dia. Ele tava tão empenhado em matar o Santiago que ele ia me matar esse dia. Uau! Charles, calma, calma. Charles, você ainda não respondeu a pergunta. Com a minha pergunta vieram outras, inclusive do pessoal aqui. Eu vou falar o nome de alguns atores, personagens que participaram da novela e eu quero que você me responda com sim ou não o que você acha. Porque, com certeza, você não tem como ter certeza. Mas o que você acha? Se essa morte foi justamente pra... Porque eu não tava rendendo aí o avancinho e tirar. Eu falo o nome do personagem e você me diz sim ou não. Porque você não vai falar sobre tudo. Senão a gente vai terminar hoje. A pessoa pode chegar e falar gente, não foi nada disso. Mas a impressão... Não, na sua opinião. Eu quero saber a sua opinião. Tá. Ok? Vamos lá. Luciano Rabelo. Foi tirado... Ok. Sim. O Carlos Alberto, que era o sargento morto. Sim. Que também morreu. Sim. Eduardo do Zeque. Sim. E foi o Capitão Morto. Sim. Uau. Sério mesmo? O pessoal todo? Sim. E mais. Teve mais. Muito mais. Adriane. Passado estou. É, Adriane também. Sim. Tivemos a Ana Cecília também que no começo... Ana Cecília foi uma coisa super bizarra, assim. Porque a Ana Cecília, assim, era, tipo, um dos destaques da novela. Porque a Ana Cecília era muito boa atriz e vinha de um sucesso lá e todo mundo... Ah, Ana Cecília... E tinha uma coisa muito louca, porque o Santiago, um possível relação do Santiago era com o personagem da Ana Cecília, que estava ali na lista. Porque o Santiago era muito louco, né? Porque o Santiago, ele virou... Ele traçou todas as novelas... Mulheres dessa novela, né? Foi de A a Z. E tinha o começo era um pouco... Era entre a Ana Cecília, tinha um pouco com a Clara e daí ia desembocar no grande amor dele pela... Pela... Eu viro, ainda não tinha nem Agnes e Dona Céu na parada e tinha uma coisa lá com a Ana Bela Teixeira. Mas a Ana Cecília, ela se recusou a fazer uma coisa, eu não sei se... Era uma cena que ela falou, essa cena eu não faço. Ela seria uma mula, o que o Lowe iria montar nela. Ele... 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 Ele falava assim... Ah, você não quer fazer? Não tem nenhum problema. Pilar, aproveita aí, tem um tiroteio aí, mata. Mas, às vezes, ele não era assim. Eu vou te falar, claro, não é que ele estava desagradado com as pessoas. A novela, ela chegou num lugar de cansaço. As pessoas, elas estavam muito exaustas. A novela durou um ano. A gente não tinha leis trabalhistas. A gente chegava, acordava às quatro horas da manhã para pegar a Kombi, Kombi, a Kombi, a Kombi para Maricá. E, às vezes, a gente gravava em Maricá e depois ia para Água Santa, para o estúdio, ou, às vezes, Água Santa e Maricá. Ou eu, que, às vezes, fazia Maricá, Xerém e Água Santa. Isso num dia. Então, era meio insano tudo. O Carlos Alberto, que eu amo e é meu pai, eu sei dessa história, ele estava muito cansado. Ele estava desesperado de cansar. Ele não aguentava mais andar a cavalo. Os cavalos eram muito bravos, não eram cavalos fofinhos, era cavalo raiz. A gente trocava os nossos cavalos, o que era uma loucura, porque você sabe que o cavalo, ele tem que se acostumar com você. Só que os cavalos estavam ficando caros, então, eu pegava aquele cavalo que era bacana no começo e começava a pegar outros cavalos. Então, eu sei que o Carlos Alberto, ele estava muito ferrado da coluna e ele chorava de cansaço. E ele começou a reclamar para o Avancini que estava muito cansado, muito cansado. E assim, o Avancini, está cansado? Então, em breve, você vai descansar. Daí, tiraram ele, mataram ele. no dia do enterro dele, a gente muito emocionado. Muito emocionado porque o Carlos Alberto a gente amava e tinha morrido. Daí, eu lembro que o Avancini, o Carlos Alberto estava no caixão e o Avancini chegou no coiso e falou, está descansando, Carlos Alberto. E ele estava morto dentro do caixão. E a Zezé Mota? Porque ela também morre. A Zezé Mota também. Não, a Zezé não. A Zezé, acho que a morte da Zezé estava prevista. A Zezé... Eu achei necessária a morte dela. Eu queria que ela ficasse até o final. A gente achou também. Era um grande esteio ali para a Thaís e para todos nós. Era a Chica, a primeira Chica. A gente amava ela. A Zezé é minha grande amiga. Eu acho que tinha uma coisa assim. E, às vezes, ele queria um pouco dar uma limpada de um território, por exemplo. Às vezes, por exemplo, teve um núcleo que começou... Por exemplo, o núcleo do Dragão, morreu tanta gente que eu não tinha mais com quem contracenar. Me tiraram lá do Dragão, graças a Deus. Mas morreu todo mundo. Então, não era uma coisa assim... Às vezes, você achava que não ia acontecer. Por exemplo, eu fiquei com muito medo quando o Santiago se envolveu com o Elvira, que eu tive uma química com a Giovana incrível. Desde cara. E a gente ficou muito amigo. E a Giovana... Daí teve um dia que a gente gravou o primeiro... O encontro na taverna. E, assim... E daí a gente... A gente gravou até o momento. Daí o Santiago saía e voltava sem a jaqueta e sem a peruca e cortava para uma outra cena. Daí, quando voltava, era a cena que eles transariam pela primeira vez. Seria uma cena de amor e ia ouvir a perdida e a virginidade com ele e seria uma cena linda. Eu gravei com a Giovana a primeira sequência. Daí, no dia seguinte, falou, no dia seguinte, vamos esperar essa cena para gravar, porque cena de nudez, de sexo, a gente sempre esperava ou o final do dia ou o estúdio esvaziar, tirava todo mundo, só ficavam os dois atores que iam fazer a cena. E daí, no dia seguinte, eu me despedi da Giovana. A Giovana não falou nada para mim. e eu falei, bom, amanhã a gente faz, a gente ficou bem feliz com até a hora da cena de sexo e a gente ia gravar no dia seguinte. No dia seguinte, eu já estava lá preparado de roupão para entrar e eu não vi a Giovana. Falei, cadê a Giovana? Daí, falou, não, a Giovana vai fechar com vocês, espera um pouquinho, as cenas vão ficar mais para o final, porque essas cenas são pesadas. Tira o roupão e vamos gravar outras coisas. Eu tirei o roupão e gravei o dia inteiro. Daí, no final, falei assim, a sequência de sexo do Santiago e da Giovana. E eu não via a Giovana o dia inteiro, mas também a gente não parava muito para ver, a gente estava em cenários diferentes e eu não vi nem a Giovana no refeitório, nem no intervalo, nem nada. Acabou o dia, todo mundo, prepara o Charles para a cena de amor com a Giovana. Daí, eu fui lá, fiquei pelado, maquiei, já não tinha mais marca, mas o Pouco tem que maquiar, para não ter marca nenhuma. Eu botei o roupão e fui para o estúdio. Quando eu chego no estúdio, eu olho, eu vejo a Giovana de costas concentrada. Daí, eu cheguei e falei, vamos arrasar hoje, vai ser lindo, vamos botar fogo aqui. Daí, a menina falou, não era a Giovana. não era a Giovana. Eu estou tendo um susto, porque ninguém me preparou que não era a Giovana e nem a Giovana. Então, assim, eu falei, oi? Eu falei, o que é isso? Eu sou a dublê da Giovana, dublê de corpo. Daí, eu acho que era o Lisanhas que ia dirigir a cena, não era o Avancini, porque o Avancini gostava de fazer essas cenas, ele gostava de imprimir uma certa delicadeza. Eu achei até que ia ser o Avancini, porque era a primeira noite da Elvira e acho que era a noite do Santiago, assim, era a hora que o personagem ia dar um salto. Daí, o Lisanhas falou, não, não, Charles, essa aqui é a dublê de corpo da Giovana. Eu falei, a Giovana tem dublê de corpo? E eu já fiquei preocupado, eu falei, meu Deus do céu, o que a Giovana arrumou para a vida dela? E daí, eu falei com a garota, assim, eu super constrangido, porque eu nunca tinha visto a garota na vida. Eu falei, oi, tudo bem, fomos para uma cena de sexo. Você imagina, eu falei, oi, tudo bem, não era uma pessoa, assim, uma pessoa que estava lá completamente nua e eu completamente nu. E a gente falou, daí, assim, veio o Lisanhas, marcou uma coreografia que era bem ardente, assim, eu tinha que beijar, agarrar ela, beijar o seio dela, subir em cima dela, fazer os movimentos todos. Daí, teve uma hora que ela tinha que virar e chorar, uma lágrima, assim, e eu abraçar ela e falar uma coisa, eu te amo. E daí, eu fiz com aquela garota, foi, assim, super difícil para mim, porque, imagina, oi, tudo bem? Fiz cena de sexo. Daí, eu saí de lá, assim, e ela, e eu achei ela bem, bem, bem na dela, assim, bem colocada. Daí, saí de lá, eu falei, gente, alguém explica o que aconteceu com a Giovana. Ela não foi fazer cenas? Falou, não, não, a Giovana, a Giovana não topou fazer, não sei se isso estava no contrato dela ou não, ninguém quis me falar. eu fui embora, cheguei e virei para o Pilar. Eu falei, quem é a atriz? Ele falou, não é uma atriz, ela é uma garota de programa que eles pegaram pelo jornal, porque senão a cena ia pendurar. Eu falei, abriram o jornal, pegaram uma garota de programa ali da região, viram um tipo, acho que escolheram entre algumas, enfiaram a peruca na Giovana e viram, pegaram uma garota de programa lá e pagaram o horário, pagaram o horário dela, garota de programa. Eu fiz um programa com essa garota. um programa de TV. Ela fez um programa de TV e eu falei, meu Deus do céu, vocês são loucos, gente, vocês vão fazer. Então, por isso que eu te falo, não é, mas era a raiz. Tem muitas coisas no Chica que, assim, se a gente abrir a boca, a gente... O Fernando Vieira falou sobre isso, inclusive tem as cenas em que a Chica leva os escravos, muspro, a raial, que boa parte também eram mulheres, né, que faziam programas que estavam ali, que foram contratadas. Outra parte também fazia parte do elenco de apoio. Charles, tem muitas perguntas dos nossos seguidores e eu acho que é o momento de você respondê-las. Que tal? Vamos embora. Vamos embora. desde já eu quero agradecer primeiramente a Jaqueline Cristo lá do Facebook. Ela mandou a pergunta como é que foi contracenar com a Giovanna e você acabou de responder que tinha química entre vocês. Então, agradecendo a Jaqueline Cristo por ter enviado a pergunta. Essa pergunta já foi respondida, Jaqueline. Eu amava a Giovanna. Giovanna é uma grande atriz, uma jovem, um furacão. Virou a estrela que virou. Tinha muita entrega, assim, uma pessoa... A gente tinha... Eu, Giovanna e Piva, a gente amava contracenar. A gente ficava muito feliz, assim. Era muito difícil torturar o Piva porque eu amava tanto ele. Amo ele muito, mas a gente adorava ficar se implicando, assim. Era ótimo. Amava. E Giovanna, grande casal, grande química, grande parceira, etc. Agora, outra pergunta que eu tenho para você é da Noelle Strank, se não me engano. Noelle Strank está aqui do Instagram. Ela quer saber por que que a Agnes tinha tanta... Não tinha muitas falas dentro da novela. Você saberia explicar para ela por quê? Porque quem não sabe, a Agnes é a Renata Oliveira, que foi a sua esposa que você depois vendeu na taberna. vendida. Vendi, Renata. Assim, eu fiquei muito revoltado nessa época porque eu estava achando que o Santiago estava entrando num bom caminho. Eu falei, graças a Deus, esse personagem parou de fazer maldade. Mas eu e Violante não teve jeito. A gente ficou fazendo maldade até o último segundo dessa novela. Engraçado que eu achava que ia ter um final tipo botar fogo nele. Não, ele acabou ótimo. Mas a Renata era ótima atriz, ela era linda, tinha uma coisa, mas não escreviam para ela. Eu ficava louco, assim, eu queria que desse, em falar para ela e eu queria que ela aparecesse mais. Eu tentava sempre dar um espaço, às vezes, para ver se tinha um eco, mas era muito impressionante. Eu ficava muito chateado e ela percebia porque eu queria, sabe, aquela sequência que eu decido vender, não sei se você lembra, uma sequência que eu saio, que eu peço para voltar para a minha casa, eu lembro que eu falei, poxa, agora a Agnes vai brilhar porque vai ser a hora dela, sabe? A gente voltando para casa e eu implorava para a Drica deixar eu entrar e a Drica falava, vai embora, você vai morrer mendigo. Eu ia para a rua e eu falava assim, ela falou assim, meu marido, o que a gente vai fazer? Eu falei, a única coisa que eu tenho para fazer, eu vou vender você. e daí eu falei, cara, agora, a próxima cena, ela vai me matar, ela vai pegar essa muleta e quebrar na minha cara e vai ganhar os prêmios de revelação. Cara, não tinha cena sequência, eu fiquei arrasado por ela porque eu achei que ela, que eu falei, eu já estou na taverna com o Jacobino e o Jacobino falou, ela é bonita, eu vou ficar com ela, assim, eu falei, poxa, cadê a Renata? Muito triste. Ela era ótima atriz, merecia, fala, não escreveram, mas ela era tão boa que ela apareceu sem as poucas falas dela. Sim, concordo com você. Outra pergunta da nossa querida Nilza, Nilza Oliveira, inclusive, ela está aí falando agora, ela quer saber o seguinte, em algum momento você pensou que o Santiago poderia ficar com a Elvira? Ah, eu pensei até o final. Eu pensei até o final porque era um jogo de, tinha uma coisa ali que eu acho que o Avancini gostava, ele gostava de dar um frisson, assim, para a gente. Não que eu achasse que o final dela com o Piva não foi bom, mas eu achava que aquilo ia acontecer para ele, que ali poderia ser uma redenção para ele, assim, mas eu me lembro da gente fugir na carruagem e ela pedir para voltar. eu posso estar enganado, porque eu não me lembro totalmente. E eu me lembro que a gente tem uma cena de despedida, assim, e ela ficar com Zé Maria, e eu lembro que foi bem difícil fazer essa cena, porque eu acabei pegando um carinho ali por aquele casal. E eu achei até que, no momento, seria interessante que ali virasse um quarteto, alguma coisa assim, que já que... Já era um poliamor, mais um, simbora. É, eu falei, mas em uma época eu até achei que poderia acontecer. Eu falei, poxa, já que o Zé Maria tem um bucamo, aí eu viro, pode ter o Santiago, ele vai ficar ali numa boa, contanto que ele fique com ela, vai ficar... Eu achei até que ia ser esse momento república, mas não teve, porque o Santiago, de uma certa forma, acaba ficando o personagem do Capitão Mor, Capitão Mor não, do Carlos Alberto, ele acaba virando o eixo daquela família, daquela família nenhuma, que não ficou família nenhuma, mas ele certamente virou a representação daquele homem que foi o pai dele dentro do Tijuco. Coitada da Agnes, será que ela sofreu na sua mão depois? Igual a Micaela, coitada. Mas eu acho, mas a gente achava isso, a gente achava que a Agnes ia ser a nova Micaela e que o Santiago ia ser... E era isso, era a história se repetindo. Faz sentido. Outra pergunta agora do Jailson Vasconcelos, lá do Facebook, ele quer saber o seguinte, nos bastidores da novela da Chica da Silva, tinha muita pegação? Eu acho que ele fez essa pergunta porque o Matheus, no Petinat, falou que tinha muita pegação. Então, nos bastidores rolava essa pegação toda? Olha, sinceramente, só se foi nos bastidores do Matheus, porque eu não consigo lembrar de tempo que a gente tinha para a pegação. Tinha cobra, lagarto, aranha, cachoeira. A gente estava ali trabalhando, eu não me lembro dessa pegação toda, não. Tudo bem, deve ter acontecido, mas não comigo. Ninguém me pegou nessa novela, não. É porque, na verdade, o Matheus era a parte jovem. E também o Matheus também é o seguinte, o Matheus ele está de São Paulo, então as pessoas de São Paulo elas ficavam juntas num hotel. Sim, ele falou isso. Ele falou. Então, assim, a vida dessas pessoas ela é muito mais juntas. As pessoas, acho que o Altair Lima, os portugueses, os paulistas, ficavam todos revezando, acho que ali no Hotel da Glória, no Hotel Novo Mundo, e depois eles tinham um lugar ali no Leme que eles ficaram. Então, acho que essas pessoas estavam mais juntas. As pessoas do Rio? Não, as pessoas do Rio. Eu saía muito com a Giovanni e com o Piva, com a Macaia, que era a Hilária, minha querida amiga Macaia, amada. Eu saía muito com o Luciano, a gente saía para jantar, para conversar, mas amigo, amigo, todo mundo de turma, eu desconheço. A Chica em si era uma pegação na novela, mas fora de cena, eu desconheço total. Aliás, não tinha nada de falar. Essa história eu não conheço. Ele tem histórias para contar. Eu também quero saber. Quem sabe uma live com ele, eu estou aguardando, isso vai ser ótimo. O Matheus despertando corações. Pois é. Outra pergunta, dessa vez, da Grazi Ani Wish, acho que eu falei certo, aqui do Instagram. qual foi a cena mais tensa de fazer na novela Chica do Silva? Mais? Tensa. Tensa ou mais difícil? Tensa muito tensa. Muito tensa. Mas, assim, todas, eu tive muitas sequências tensas na novela, mas eu tive uma sequência bastante complicada que a gente fez, que é a sequência da gruta, no final, acho que, no final da novela, quando o Santiago fica aleijado por causa do tiro do João Felipe com a Drica. O que aconteceu? Essa sequência, eles acharam uma gruta em Maricá. Era uma gruta dentro de umas pedras e essa gruta tinha uma queda d'água e embaixo tinha esse lugar que passava num córrego de água que a gente começou a gravar ali, eu e a Drica. Então, a gente gravou umas cinco cenas ali, só que era, mesmo no dia claro, ficava muito escuro. Então, essa caverna, ela era muito ruim de gravar porque ela tinha muita umidade, ela tinha musgo, ela tinha morcego, ela tinha muita aranha, ela era muito... Não era no estúdio, não? Sim, aí que vamos chegar. A gente ficou, então, em sofrimento, tanto eu quanto a Drica. Eu entrei um pouco mais em sofrimento porque eu estava com um tiro, então, eu tinha que ficar deitado na caverna. Então, assim, tipo, formiga entrava no meu ouvido, era muito úmido, tinha um bolor bizarro. Eu lembro que eu olhava, assim, morceguinho pendurado, água suja, destalactite caindo na minha cabeça, aquele córrego. Era um fedor, aquela caverna era uma coisa horrorosa. A gente ficou ali tentando, 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 tentando. Foi uma longa sequência que, quando foi, quando a Vancini reviu a sequência, eu não sei se ficou muito escuro, eu não sei se ficou... Porque ela é muito desconfortável. Fora que o ar era rarefeito, porque a gente estava embaixo da terra. E eu sou um pouco claustrofóbico. Um pouco não, eu sou muito claustrofóbico. Então, era muito, era como você estar se sentindo enterrado. E quando os técnicos se mexiam, principalmente os câmeras, eles batiam na caverna e caía aquela areia da caverna eterna, sabe? Dentro da cara da gente, no olho, dentro do nariz. Era muito agoniante. Então, assim, várias vezes eu tossia aquilo. A gente estava guerreiro ali, eu e a Drica, mas a gente teve... O Avancini não aprovou nenhuma dessa sequência. E daí eu comecei, eu falei, cara, se eu tiver que voltar para essa caverna de novo, eu vou pedir para morrer. Eu juro por Deus que eu vou pedir para morrer ali na caverna, porque eu não queria... Daí eu sei que eles entenderam que aquilo estava muito insalubre. fizeram no estúdio, atrasou muito porque eles tiveram que construir o cenário, construíram o cenário e a gente... Daí gravou, gravou a sequência, apesar de eu adorar aquele momento do Santiago, principalmente ali, porque eu achava... Eu achei muito bacana que o Valseiro desenvolveu. Se você olhar fotos do Santiago no começo, ele era um garoto de 17 anos, jovial, e no final ele está aleijado, ele está todo perrado, ele tem febre. Tanto é que quando você fala do DNA, quando o Santiago começa a sofrer, ele pega doença venérea, todas as pragas do Egito aconteceram com o Santiago. O Avancini falava que o meu DNA mudou. Ele falava assim, eu tenho febre. Eu tenho febre. Então, tudo era eu tenho febre. Se você passar, se você ver o final do Santiago, tem essa situação febril, a maquiagem é toda para febril. Eu enfiava um lápis vermelho aqui debaixo do olho para parecer febril. E eu adorava essa descomposição, porque saía daquele universo do galã. Santiago foi muito galã durante um período. Ficou com várias mulheres e no final eu achei muito bacana que o Avancini me deu essa oportunidade de mostrar um lado meio de ator que eu estava horrível, super desconstruído, com dente amarelo, com aquele cabelo todo oleoso, desconjuntado. A gente ficava com um burrifador para... A televisão estava o tempo inteiro te secando. A gente ficava com um burrifador para deixar ele suando, com febre, horrível. E eu adoro ver essas cenas. As pessoas... A minha mãe fala você está horrível nessas cenas. Eu falei eu estou me adorando nessas cenas. Porque sai do estereótipo que sempre me colocaram, que eu agradeço, não estou cuspindo no prato que eu comi, mas eu adorava ver que o Avancini teve a coragem de pegar o Avancini e o Valcini, pegar um personagem que estava ali marcando como um dos galãs da novela. E a novela tinha essa história do contratador com a Chica, essa coisa galã. Tinha o par romântico do Murilo com a das dores. Mas o Santiago ali foi uma peça-chave de galã. ficou ali com várias mulheres sedutores, pegando todo mundo, fazendo suruba. Tive homenagem a Troar. Teve tudo. Teve tudo. Eu fiquei nu a novela inteira e com muitos romances. Troquei de namorada aberta, troquei de mulher aberta, sempre apaixonada. Ele falou, vira, mas sempre com muita coisa. Titiolina. Daí, eu achei que foi bacana isso, sabe? Eles me deram uma humanizada. No final, ver o Santiago todo aleijado com as muletas. Eu emagreci muito no final para ficar com a coisa encovada. Eu gostei muito dessa coisa de tirar o senhorzinho galã e acabar todo ferrado. Foi muito difícil você atuar com a muleta? Ou não? Foi bem difícil. Não, foi difícil por causa do chão da cidade cenográfica. Porque o chão era muito irregular. E a gente amarrava a minha perna para eu não ter uma falsa... Para eu não botar o pé no chão e parecer falso. Então, a gente amarrava a perna na coxa. Então, eu apoiava só um pouco o pé. Mas ela era muito complicada porque ela era muito alta. Eu gostava dela ser desengonçada. Eu acho que dava uma tristeza maior para o personagem, mas era muito difícil. Era bem difícil. Você tocou num ponto bem interessante. Você tocou num ponto bem interessante. Falou sobre a novela, como o que ela representava para alguns atores. ao final da Rede Manchete, nós sabemos que foi movida uma ação de boa parte do elenco ou todo o elenco contra a Rede Manchete para receber os seus direitos de mágica. Porque a novela continua passando no mundo inteiro e aumentando números de fãs e dando muita audiência. No seu caso, você recebeu os seus direitos ou não? Você ainda está pleteando por isso e em caso de remake, remake não, desculpa, da reprise de 2005 pelo SBT. Você chegou a receber esses direitos? Eu não recebi nada. Eu não recebi nada. Eu recebi, por exemplo, eu sei que o destrato da manchete eu recebi. Eu acho que teve gente que nem recebeu o destrato da manchete. Quando a manchete entrou em massa falida, o que aconteceu? Quando acabou a Chica, a gente ficou contratado. Algumas pessoas, não sei se todas as pessoas, mas eu fiquei contratado. Eu fiquei morrendo de medo de ter que encarar o Mandacaru, mas eu já tinha falado para o Avancini que eu tinha que fazer teatro, enfim. Mas ele também acho que nem pensou em mim na novela, mas um dia lá eu soltei, dizendo que eu já tinha uma temporada armada e eu tinha mesmo. Eu não era uma mentira, mas eu achei que eu poderia pegar a próxima, que era a Brida. E daí eu comecei a sofrer por antecipação, porque eu falei, meu Deus do céu, eu não quero fazer Brida de jeito nenhum, comecei a ficar muito aflito. Então, antes de começar o Brida, eu fui na manchete e fiz o meu destrato. então, talvez isso seja, tenha sido uma, porque eu acho que teve um momento que a manchete começou a passar mal pelas pernas e eu lembro do meu advogado falar, faz um acordo, a manchete não está bem, sai antes da coisa sair. E eu, muito com medo de ser escalado pelo Brida, para o Brida, eu falei, poxa, o Avancini vai me escalar. Eu estava lá e eu falei, eu vou fazer Brida. Antes disso, eu falei, não posso, eu acho um pouco honesto eu não fazer, já que eu não fiz Mandacaru. E eu fui lá e a gente fechou antes. E não é que, assim, eu achava, eu adoraria ter feito o Brida se eu tivesse concluído os meus trabalhos fora. mas eu ainda estava tão envolvido com as minhas produções e eu estava tão ali, você vê que a minha carreira ela decolou muito a partir desse momento, assim, a minha produtora decolou muito. Então, eu sabia que eu tinha que investir toda a minha força ali, porque senão eu ia ficar um ano numa novela e talvez eu ia ter que adiar meus projetos todos. Não foi nenhum impacto de, ah, não quero fazer Brida porque Brida vai ser ruim. Não, era simplesmente porque eu tinha que me dedicar às outras coisas. Então, eu tive a sorte de fazer o destrato antes. mas muitos atores não receberam e acho que isso é muito injusto porque a novela do Chica passou no mundo inteiro e a gente até hoje não viu um centavo de nada. eu cheguei a viajar pelo Chica para Nova York e para Miami para fazer trabalhos por causa do Santiago, mas eu nunca recebi um centavo nem do SBT, nem de nenhum país, nada. Em caso de remake, se você tivesse um convite, você aceitaria participar novamente da novela? Ah, eu aceitaria. Eu acho que assim, eu aceitaria porque eu acho que a gente foi muito feliz ali, sabe? Assim, por mais que foi sofrida a gravação, por mais que aconteceram todas essas coisas que aconteceu, acho que teve um lado ali bastante forte, assim, a novela tinha uma energia muito forte, sabe? Muito forte. A gente ficava ali naquela cidade cenográfica, assim, com todos aqueles escravos, aqueles bichos, tinham cabras que eram criadas ali que a gente viu pequenininha e no final estava gigante, sabe? Muitas vezes a gente ficava tantas horas ali que parecia que a gente morava ali mesmo, sabe? Foi muito interessante. Eu tenho 53 anos, sei lá o que personagem eu poderia fazer nessa altura do campeonato, mas eu gostaria... Sargento Mó, Capitão Mó. Pois é, o Capitão Mó era aí da vida, quem sabe? Imagina eu com esse bando de fios. Mas eu adoraria fazer, eu acho que seria muito bacana, principalmente se a gente juntasse esse mesmo elenco em outros personagens, ou pelo menos um encontro, eu acho que foi bem bonito. Eu acho que eu fui do primeiro ao último capítulo, as pessoas, poucas pessoas foram do primeiro ao último, né? As pessoas que estavam do primeiro ao último, o final do Chico, a gente era muito unido, muito, até porque a gente foi perdendo muitos colegas durante o processo, então, cada colega que a gente perdia, a gente ficava mais unido, porque era quase um velório, a gente via que um colega nosso que a gente amava não estava no bloco seguinte, não estava no outro, e no final, foi assim, era cada dia, cada dia um. Então, acho que a última gravação, eu lembro da última gravação, a gente chorou muito, todo mundo chorou muito, muito. Eu acho que eu chorei de maricá até a minha casa. Foi bem emocionante. a última cena foi quando a violante se despede e vai para Portugal, essa foi a sua última gravação também, você fez algo mais? A gente tinha, a gente fez uma, eu me despedi, tinha a despedida da violante, e eu lembro que tinha uma sequência do Santiago que não foi ao ar, que era entrando na casa, parece um dia que eu chorei muito, que era entrando na casa do Cabral, assim, ele entrava, havia a casa inteira vazia, o Xavier não estava na cena, estava eu e a Agnes, eu sentava, esticava a bota e falava assim, tira a minha bota, daí ela puxava e ele ficava lá assim, tipo, agora sou o sargento morto, sabe assim, e aí começava a coisa, essa acho que foi a minha última cena que eu fiz. E essa cena, não sei por que ela não foi ao ar, assim, eu não sei nem se ela foi ao ar, eu acho que ela não foi, porque eu me lembro de ter gravado isso e eu lembro que eu sei por que foi a última coisa, porque quando a Agnes, a Renata acabou de tirar a bota, colocou do lado, eu acho que foi o Jack Lagoa, ele que gravou muito comigo, assim, durante a novela inteira, ele acho que foi o meu diretor mais constante, ele falou assim, eu nunca vou esquecer, ele falou assim, obrigado meu amor, Charles Miller, Santiago Cabral, muito obrigado por você estar em estado com a gente durante esse um ano, ficamos muito felizes com a sua participação, vai deixar saudades, eu lembro que quando acabou eu comecei a chorar, 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 daí todo mundo assim, veio, Renata me abraçando, já que saiu, Lisânia, Pilar, assim, era o meu último dia, não estava com os meus irmãos, obviamente, mas foi bem emocionante, eu lembro que eu fiquei tão emotivo por causa dos nossos, meu acidente de carro, a morte do Lipiani, a doença da Dora, da Dona Miriam, foram tantas coisas que aconteceram na novela, tantas energias fortes, que eu acho que foi um ano de novela, 12 meses de novela, que eu vim chorando, de Maricá até minha casa, na época eu morava na Lurca, muito emocionante. O professor Inácio Carvalho, ele quer saber se com o final do Chica da Silva, você permaneceu com a amizade com alguns colegas e se vocês chegaram a marcar um encontro ou se você pretende fazer um encontro com o pessoal que compôs o elenco. Então, quando acabou o Chica, eu já estava assim, eu estava atrasado para começar os ensaios de uma peça que eu fiz chamado As Malvadas, então eu já estava, eu escrevi essa peça, eu produzi, eu comecei a postergar meu ensaio, porque o Chica não acabava, a gente recebia adentos e adentos e adentos. Quando acabou, já caí de dentro dos ensaios, mas a maioria deles vieram assistir o meu espetáculo. Na época, a gente ficou muito amigo, todo mundo, eu não me lembro de uma amizade que a gente teve, só que a vida foi levando a gente para outros lugares. o Fernando Eres trabalhou comigo, eu chamei ele para espetáculos meus que eu dirigi, o Guilherme Piva, eu fui diretor de um núcleo dentro de uma minissérie chamada Chiquinha Gonzaga e o Guilherme Piva era do meu núcleo, eu acabava dirigindo o Guilherme, eu encontrei com muitos pela vida, sabe? A Thaís Araújo, agora, antes de começar essa novela dela, ela estava gravando no Cidade das Artes e eu estava ensaiando no Cidade das Artes. Acho que a gente se adora, sempre, a gente se encontra, a gente se adora e acho que teve gente que nunca mais encontrei, mas se eu vou encontrar, tenho certeza que a gente se adora mesmo. Acho que a gente vai se adorar exatamente como era quando a gente acabou. Sabe pessoas que passam pela guerra juntos ou por um terremoto juntos, as pessoas ficam muito unidas. Então, eu sinto isso. Muito tempo eu não vejo a Giovana, mas eu tenho certeza que o governo de Giovana vai ser igual, sabe? Eu tenho certeza que o amor que a gente construiu ali era um amor de irmão, era um amor de elenco mesmo. Não é uma coisa da boca para fora. A gente sofreu muito juntos todos e a gente sorriu muito também, a gente foi muito feliz, a gente riu dessas maluquices todas. Acho que a morte do Lipiani foi o lugar no nosso coração que foi muito marcante. O Lipiani estava num dia... O Lipiani é mais ou menos da minha geração, eu o conheci muito antes. a gente não gravava muito porque ele era de um outro núcleo, mas a gente sempre estava muito juntos na sala dos atores e o Lipiani era a melhor pessoa do mundo. Ele era muito agregador, era a pessoa mais doce, ele era muito, muito, muito incrível. E o Lipiani gravou com a gente no dia seguinte, voltando de carro, de uma viagem, um acidente idiota, ele morreu. Eu acho que todo mundo ali ficou com aquela alma em suspenso, sabe? Era o fim da novela, a morte do Lipiani, deu para a gente um lugar, sabe? Aquele lugar dizendo que a vida é tão efêmera, é tudo tão passageiro, é tudo tão idiota, sabe? Isso é só uma novela, o que importa é a nossa história juntos, sabe? E isso ninguém nos tira, nunca mais. Acho que a novela tem uma energia que passa até hoje, muito do que foi criado ali dentro, muito daquele clima que a gente criou, muito da direção, obviamente, do Avancini, do texto do Valsir, mas eu achei que tinha uma coisa de elenco que a gente não deixava a peteca cair, sabe? A gente sorrava para caramba quando o Luciano Rabelo morreu, eu fiquei muito mal, porque ele era meu companheiro na novela e meu companheiro fora da novela, de amizade, fiquei muito mal. Daí os amigos, quando o Ducec saiu, eu fiquei muito mal, o Carlos Alberto fiquei muito mal. A gente ficava mal, mal como se fosse perder a pessoa. Daí um dia a gente perdeu. Aí um dia a morte chegou. A gente pensava, ah, morreu, a gente ficava mal. Daí um dia quando a morte... Meu Deus, isso eu perdi a morte. O resto só foi sair da novela. Agora a morte chegou, então isso foi um tapa na nossa cara de falar. Vamos embora. Vamos para a vida. Que história. Vocês fizeram história e nós somos muito gratos por isso. Charles, próximo do... Agora falta oito minutos para o final dessa uma hora terminar. Antes da gente ir para a parte da atualidade que você tem feito, para chamar as pessoas para conhecer um pouco mais sobre o que você tem feito atualmente. Queria fazer um bate-bola rapidamente com você. Te falo uma palavra ou um grupo de palavras, né? E você me diz o que vem na sua cabeça. Não vale frases longas. Tem que ser ou uma palavra ou alguma frase. Ok? Tá bom. Ok. 1996. O Marco. Rede Manchete. Saudade. Família Bloch. Uma casa. Minha casa. Walter Avancini. Ah, o mestre. Maricá. Quente. Diamantina. Frio. Medo. Decadência. Certeza. Dessa profissão. Elvira. Senhorinha, a vida me ama, né? Agnes. Perfeita. Dragão do Regimento. Peruca de Canecalon, 100% sintética. Família Cabral. Os Amores da Minha Vida. Todos. Santiago. Melhor personagem que eu fiz na TV. Amarro. Chica da Silva. Rainha do Tijuco. Mãe de todos. Deusa. Tínhamos que contar de Chica da Silva todos os anos. Deusa da Deusa. Atuar. Foi uma necessidade. Hoje eu olho com com muito orgulho. Dirigir. Há uma necessidade. Uma necessidade. E? Música. Minha carreira. Minha vida. Aquilo que me deu um norte. Meu timão. Meu navio. Minha base sólida. Que live, hein, gente? Nossa senhora. Charles, agora eu vou pedir para você, por favor, que fale da atualidade. Nós temos cinco minutos antes do final. Se não der tempo, a gente abre a live e você continua falando que a gente quer que você convide todo mundo para poder saber o que você tem feito agora que para a gente é muito importante. Esse é o momento de você também compartilhar com a gente sobre o que está acontecendo com você. Tá legal. Então, assim, desde o Chica, eu me tornei autor e diretor e produtor de teatro musical. A minha carreira inteira foi voltada para isso. Isso era um plano meu. E eu, assim, eu tenho feito muita coisa. Eu já dirigi 49 espetáculos musicais, trouxe quase todos esses musicais internacionais de grande porte para o Brasil que eu dirigi. sou autor de muitos desses musicais. A minha carreira, hoje em dia, é dentro da Meller e Botelho, que é uma das maiores produtoras de teatro musical do país. Então, se vocês não conhecem e querem conhecer, é Meller e Botelho. Tem no Instagram, tem no site. Ela é uma produtora destinada à feitura de grandes espetáculos musicais no país há 30 anos. começou pequenininho e depois do Chica a coisa começou a ficar maior, que eu coquei ali e esse é meu ofício. Então, venham conhecer a Meller e Botelho, Instagram, Meller e Botelho, site www.mellerebotelho.com É só vocês. E tem todos os sites e todos os Instagrams de todos os espetáculos que eu fiz na minha carreira e hoje em dia é isso. Hoje em dia eu sou diretor de teatro musical e produtor. Um dia, quem sabe, eu volto a fazer o remake do Chica. Já tem aqui todos os fãs à espera. Uma pergunta que eu tenho para você. Hoje você é o maior, juntamente com o Cláudio, os maiores diretores de teatro musical no Brasil. Atores da época da Chica da Silva vieram fazer testes com você para participar de alguns de seus musicais e quando aconteceu esse encontro, como foi? Ah, olha, o Zezé Mota fez uma peça comigo, o Eduardo do Céu, o Zezé fez o Céu comigo, o Eduardo do Céu que fez o Sassaricando, a Helena Gutmann chegou a audicionar para mim, para o Violinista no Telhado. Eu tive muitos atores comigo, muitos, muitos deles. A Zezé Mota eu trabalhei muito com ela, muito. Eu fiz o Abre Alas com ela, eu fiz o Sete, eu escrevi um papel para a Zezé Mota, eu sou muito amigo dela até hoje. Há pouco tempo atrás ela me chamou para dirigir uma coisa com ela, ela é minha amiga, eu tenho um projeto com ela para daqui a pouco. É uma pessoa que eu sempre trabalho, é uma pessoa que eu amo. o Fernando Eiras trabalhei bastante, também, muita gente, eu tenho que pensar assim, porque o do SEC, acho que eu já falei, eu, 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 e muita gente eu encontrei, ah, sabe quem trabalhou comigo? O padre, John Stenbeck, sabe quem é? Ah, sim. O Violinista no Telhado comigo, eu chamei ele para fazer, queridíssimo, já há oitenta e poucos anos, fazia maravilhosamente bem, fez comigo lá também. Foi, temos muitos queridos aqui, já faz tanto tempo, são 26 anos, 23 anos, mas eu, eu tentei sempre trazer todos para perto de mim, todos, sempre. E você foi, chegou a ser, se não me engano, se eu estiver errado, você me corrija, cenógrafo no musical Chica da Silva, correto? Eu fui cenógrafo, eu sou cenógrafo e figurinista, mas eu nunca fui desse musical, esse musical era um musical que me chamaram para fazer, musical do Paulo Afonso de Lima, mas eu, 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 eu nunca fecharam comigo, daí, daí depois me falaram que me acharam caro, daí eu falei assim, daí eu falei assim, se você, eu ainda dei um pacote de fazer cenário figurino do Chica da Silva junto com a direção, mas não fecharam, então eu não cheguei a fazer. Porque parece o seu nome atrelado ao musical no Wikipedia, por isso que o Wikipedia não dá ver, não dá para pensar. Deve ter sido isso, mas olha como, olha como Chica, ele é tão importante para mim, quando eu era de uma companhia do Antunes Filho, muito antes da novela, eu fiz Chica da Silva no teatro, eu, eu, eu estava, eu estava na equipe, talvez seja isso que aparece no Wikipedia, eu estava na equipe de cenário figurino da peça do Antunes Filho, mas não do musical, era da peça Chica da Silva. Eu acho que é isso que passa no... Não, talvez, é verdade, então eu que me equivoquei. E você pensa em fazer um musical, em produzir um musical Chica da Silva, já passou pela sua cabeça? Porque você viveu a história da novela, então você vai ter muito know-how. Não, eu adoraria fazer um musical do Chica, assim, teve um momento que eu quis muito fazer, teve um momento, mas aqui foi feito pelo Paulo Afonso de Lima. Eu me lembro que na época eu fiquei super chateado, porque eu queria muito ter feito. Tinha até um argumento do autor, é bem interessante, Luiz Alberto de Abreu, mas eu acabei não fazendo, mas eu adoraria poder fazer, é uma coisa que eu adoraria fazer, adoraria fazer o musical do Chica, adoraria que essa história fosse contada no teatro, eu acho que ela tem a maior cara de musical, essa personagem, ela é muito icônica, assim, sabe? Essa virada de cabeça para baixo, que ela coloca, todos. E quando eu estava em Diamantina, era muito impressionante você estar em Diamantina, ali na casa da Chica, sabe? Você visitar aquele lugar, a cidade é linda, quando eu falei a cidade é fria, é fria em termos que a gente passou muito frio em Diamantina quando a gente gravou, mas é uma das cidades mais impressionantes de linda. E o Maricá é lindo também, eu falei quente porque a gente passou muito calor ali, mas o Diamantina, ela te dava um lugar do Chica, porque tem histórias, tem um personagem meio que podia ser o Cabral, tinha os filhos, a gente ficou ali andando, né? Pelaqueles lugares, a gente subia naquelas casas, olhava aqueles quartos, aquelas janelas, aquelas senzalas, aquelas situações, aquilo tudo transpira, sabe? Tem uma vivência muito forte, assim, você nunca sai inteiro quando você sai de uma senzala, nunca sai. Você sai destruído, assim, aquilo fica na tua cabeça por dias, assim, sabe? É uma coisa na alma que você não fica, assim, eu lembro que a gente dormiu no hotel e tinha uma senzala atrás desse hotel, então a janela dava para a senzala, sabe? A gente ficava muito mal, sabe? Assim, claro que sempre tem um que escuta a corrente, claro que sempre tem um que escuta a grita, assim, mas até essa coisa, a gente estava alegre, a Chica da Silva vão fazer, todo mundo ia lá para o restaurante, começava a beber, comemorar, daí, assim, caía aquele lugar ali de sangue, de dor, é inexplicável, não tem, não tem, não tem o que dizer. Daí você acaba mexendo em pontos muito, muito difíceis, muito difíceis, assim, não tem remendo histórico que faça a gente entender esse momento no mundo, não tem. Eu compreendo exatamente o que você está falando, fora eu estar falando dos meus antepassados também. Quando eu tive a oportunidade de ir em Ouro Preto, ao mesmo tempo que eu achei a cidade maravilhosa, muito bonita, eu achei um clima muito pesado. Quando eu entrei livre e fui entrando naquelas casas, eu fui entrando na, nas senzalas. Aquilo não é humano. É inadmissível você ver o que o seu humano pode fazer com o outro por uma questão de cor de pele ou até mesmo, né, da concepção de raça. Falando sobre isso, vocês, vocês tinham ali atores de apoio que tinham que interpretar os escravos e tinham que ter essa submissão a vocês. Havia, no momento dos bastidores uma reflexão, uma conversa sobre o quão a escravidão e o quão o racismo ele, na verdade, ele dizimou, né, digamos assim, um número grande de negros. Quando eu falo dizimar, eu estou falando só de morte, eu estou falando de perspectiva, eu estou falando de sonhos, eu estou falando de lugar, de fala, de lugar mesmo, de autoestima. vocês chegaram a comentar e a refletir sobre essas coisas, mesmo sendo pessoas brancas, mas vocês tiveram esse tipo de reflexão? Porque vocês viam muitas coisas que eram muito realistas. Olha, para a gente, assim, para a gente, obviamente, a gente estava ali numa situação de uma novela, mas que começou a levantar. Primeiro que é baseado, a gente não estava fazendo uma ficção, a gente estava fazendo uma história sobre acontecimentos históricos ali atrás, né? É muito recente. Se você pensar historicamente, a escravidão, assim, se pensar que o mundo teve... Foi ontem, praticamente. Foi ontem. Sabe, se você pensar em bisavós escravos, né? É brutal, assim, de três gerações. Muito impressionante. Claro, a gente tinha pessoas, assim, muito colocadas nesse lugar. Eu tinha feito... Tchau. Então, eu fiz uma peça... Agora voltou. Está ouvindo? Sim. Eu fiz uma peça com o Milton Gonçalves, o pai do Maurício Gonçalves e com o Maurício Gonçalves antes, chamado Master Herald e os Meninos, que é a história de um jovem criado na África do Sul e ele era criado pelo pai preto dele, entre aspas, que era o Milton Gonçalves e o irmão preto dele, que era o Maurício Gonçalves, dentro de um bar, né? Só que eles eram empregados do bar, obviamente, ele amava eles, né? O meu personagem, que era um adolescente, e ele tinha um pai bêbado, branco, fora. E essa peça do Arthur Fugart, ele é um autor branco, sul-africano, que foi um dos principais autores do apartheid, falando do movimento preto, falando do movimento negro, falando dessas questões africanas que estava ali, né? O lugar na África de total separação, né? Tinha no mundo inteiro, mas também tinha na África. Esse olhar do apartheid foi muito importante para também ver o próprio povo africano, branco, escravizando, ou destratando, ou separatista dentro da própria África. E esse personagem, ele adora eles, o Milton Gonçalves, e ele começa a fazer uma redação escolar. Está fazendo essa redação escolar, e está se divertindo, e está rindo. Daí o Milton Gonçalves, o personagem dele era o garçom desse bar do pai do dono do menino. O Maurício Gonçalves queria dançar num bairro, e ele se diverte, ele ri, ele abraça, ele beija, ele recebe um telefonema que o pai débador vai voltar para casa, ele fica bravo e começa a ficar irritado. Meu personagem, isso no meio do segundo ato. Ele começa a ficar irritado, ele começa a ficar irritado, daí, de repente, ele pega uma régua e bate na cara do Maurício. É o primeiro choque. Daí você começa a perceber um pouco essa coisa dessa atividade de poder, né? Está tudo bem até não mexerem com o humor dele, porque daí ele começa a ter um momento que é muito forte, ele cospe na cara dele, ele pede para baixar as calças e faz uma piada desagradável, grosseira, humilhante, e mesmo você perceber que no final ele ama eles. mas aquele pensamento branco, poderoso, imperialista, eu... joga conforme a minha música, eu vou gostar de você até o momento que eu tiver que encarar os meus problemas, então eu pego toda a minha frustração e transformo vocês em bichos. Eu posso bater, eu posso espancar, eu posso cuspir, você tem que abaixar a cabeça para mim. Durante esse processo, já na peça, foi muito duro para mim. E o Milton e o Maurício me ajudaram muito. O Milton falava assim, Charles, não espraqueje. Se você quiser, porque às vezes eu falava, eu não vou cuspir em você, eu falava, cuspa, você tem que fazer porque você tem que ser o espelhamento disso, você tem que estar tão convincente da crueldade para você se convencer, para a gente poder fazer isso. Eu lembro que a gente apresentou para os movimentos negros aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, e as pessoas, elas não aplaudiam, era tão pesada, a peça que as pessoas não aplaudiam. Então, quando eu cheguei no Chica, eu cheguei já com essa carga do apartheid, dos estudos, mas eu nunca tinha lidado com a entrada em senzalas, com o equipamento de tortura, com aquilo, e aquilo foi modificador. A gente conversava muito com a Alessi Brandão, com a Zé Zé Mota, com as pessoas, para a gente tentar entender o eco, sabe? Eu acho que isso tudo que está acontecendo hoje, que a gente está parando para prestar atenção e para perceber o novo vocabulário, tentar dar espaços justos e tentar dar voz sem achar. Eu, durante muito tempo, Tiago, eu achava que eu não podia dizer que eu não tenho nenhum olhar, mas a situação de ser branco já me coloca numa situação privilegiada, já me coloca numa situação diferenciada, mesmo que, durante muitos anos, eu falava assim, não, isso não existe. Existe, existe muito, existe o tempo inteiro e no Chica existia. Às vezes, acontecia assim, pessoas do elenco de apoio que faziam escravos, que carregavam sombrinha, dava intervalo e a pessoa ficava carregando sombrinha e eu falava, meu, não, fecha essa sombrinha, você não pode ficar carregando sombrinha. Ela falou, não, não, tudo bem, eu estou querendo fazer. Eu falei, não, mas você não pode. Eu ficava, às vezes, aflito, sabe, com essa situação, porque, às vezes, a novela fica tão pesada. Então, assim, tem um monte de escravos ali de elenco de apoio figurante. Às vezes, a pessoa ficava numa situação um pouco, às vezes, escrava, ficava sentado numa cidade cenográfica, às vezes, e era muito dolorido para a gente, porque a gente estava o tempo inteiro tentando integrar para não estar nisso. Eu lembro que a Manchete trabalhava com muitas agências de figuração e tinham pessoas muito bacanas, assim, acho que o Pilar era uma dessas pessoas, tinha uma das pessoas que estava até na novela, que acho que ela era de uma agência de figuração também, que ela trazia muitos negros que tinham ali uma consciência de estar fazendo um pouco, um pedaço da história. Porque você imagina, poxa, você fazer figuração de escravo, imagina, era duro, a gente tinha que contar com eles, assim, eu tinha muito amor por essa gente, que às vezes ficava lá amarrado, chicoteado, o dia de gravação dele era o quê? Ficar nu, botar um trapo, e às vezes ficar ali horas e horas e horas e horas numa situação subordinada e de destrato, às vezes a gente toma um tapa na cara em cena e fica mal, às vezes elas ficavam oito horas ali subordinadas dentro de uma senzala, amarradas, o quilombo era mais livre, mas quando a gente tinha que lidar ali com as senzalas, às vezes era difícil, era muito difícil, era muito triste, sabe? E eu acho que quando você fala se a gente conversava, a gente conversava sem parar sobre isso, a gente só falava sobre isso, só falava assim. E claro que a gente discutia muito essa coisa interracial da Chica com o contratador, era uma intersecção de um possível mundo, de um possível mundo onde todo mundo pudesse habitar e eu amava todas as malcriações da Chica, amava, mas eu amava desde o filme da Zezé, eu sou muito fã do filme da Zezé, muito fã. A risada da Zezé no Chica da Silva para mim ecoa até hoje, sabe? Ecoa até hoje. Aquela coisa da Chica descendo no Tijuco, sabe? E ela com aquelas perucas e as gargalhadas e todo mundo louco e aquela música do Chica da... Aquilo era extraordinário, assim, aquela... Ela se empolando, as gargalhadas, às vezes a gente tinha uma gargalhada histriônica, debochada, que era sensacional, incrível. Incrível. Charles, obrigado por compartilhar com a gente esse... Quase três horas, né? Eu não senti o tempo passar. Eu não senti o tempo passar. eu queria muito, eu estou falando com um preto raiz de trancinha, como é que eu não vou falar sobre esse momento? É fantástico, acho lindo. Acho que lindo a gente falar. O Chica, ele vem, acho que foi uma novela que nunca, acho que nunca num país se empregou tanto preto em todos os águias, sabe? assim, então acho que isso é ver, é uma novela de um altíssimo índice de audiência com o protagonista, a Thaís, protagonizando o Zezé, desse Brandão, uma gente maravilhosa que não tinha tido a oportunidade de abrir a boca, abriu a boca e eram extraordinários. Aqueles meninos todos que fizeram participação, que entraram, o Luí Mendes, tantos, Tomil, Marcondes, tinha tantos, era um melhor do que o outro, um mais bonito do que o outro, um mais talentoso do que o outro, que vinha com uma carga, assim, era sensacional, isso é muito incrível. Isso, o Zózimo, o Zózimo, o Zózimo. Sim, maravilhoso. Eu me lembro que quando eu fiquei na frente do Zózimo, eu fiquei assim, meu Deus, ficou com o Zózimo aqui, lá em Diamantina, para, garoto, para com isso, o Zózimo, assim, é o máximo, ninguém esquecedor para a minha história. É, compartilhando com você, maravilhoso, também, esteve conosco, compartilhando com você, o pessoal daqui da página talvez saiba, que dá impressão para o fato de eu administrar essa página, que eu sou noveleiro, que eu assisto todas as novelas, porque eu sei tudo sobre novelas. E é mentira, eu não assisto todas as novelas, eu não sei tudo sobre novelas. O meu encontro com a Chica foi mais ou menos, acho que, três anos, alguma coisa assim, atrás, e a novela veio na minha mente. Desculpa, porque a verbeirava, na minha época eu não podia assistir essa novela porque eu não ficava acordado no horário, eu já era muito jovem, mas eu lembrava daquele nome, Chica da Silva, Chica da Silva, eu fui procurar, encontrei a novela, e aí ela se tornou um vício. Então, a novela para mim não é simplesmente uma novela que eu vou assistir, que eu não tenho nada para fazer, eu vou assistir a minha novela favorita, Chica da Silva. Não é isso. A Chica da Silva, para mim, pessoalmente, é um espelho, está falando isso com o Delgastês, é um espelho. Foi a primeira vez que eu me vi na televisão, que eu, que para mim, de uma maneira bem factual, caiu por ter aquele argumento de que nós não temos homens e mulheres pretas sendo protagonistas, participando de papéis importantes na TV, pelo fato delas não serem tão boas assim. Então, por isso que tem que se empregar os homens e mulheres brancos ou mestiços, porque não tem negros tão bons assim. A novela tapa de luva para esse tipo de argumento. Como é que você vai contestar que a Zezé Mota não é tão boa assim para ser uma protagonista, que ela tem que ser sempre a escrava? Então, foi aquele momento de me ver, por exemplo, quando eu ligo a TV e eu vejo a Maju, é a mesma coisa de me ver. Então, provavelmente, você não sabe o que significa isso, porque você está em outro grupo, né? Então, para a gente significa muito, mas muito. E quando você vê o outro, você vê se refletido na outra pessoa, você começa a entender qual o seu valor no mundo e qual o seu lugar no mundo. Que por mais que haja uma separação, você como indivíduo tem um lugar e você tem algo a exercer, a fazer acontecer. Para isso, você precisa de espelhos. então, acho que para mim não é uma novela, é uma obra intocável que eu posso me ver, é o meu espelho. Então, por isso que eu sou tão empenhado em fazer lives, em compartilhar, porque é a minha maneira de eu compartilhar o meu espelho com outras pessoas da mesma cor que eu e também sabem da minha dor. Sim, eu acho que é lindo o seu trabalho e acho que é isso mesmo. Eu acho que também quando as pessoas têm essa desconfiança de falar, ah, poxa, não são tão bons, primeiro que está o absurdo que são todos maravilhosos e depois o seguinte, olha a quantidade de treino que nós tivemos. Então, mesmo quando a gente é muito ruim, a gente tem tanto treino porque oferecem o triplo, o quadrúplo de papéis para a gente que a gente começa a consertar. Então, assim, claro, tem que dar muito trabalho para melhorar os que não são tão bons e os que são já maravilhosos tem que estar protagonizando sim, tem que ser espelho sim e eu acho que é isso. Eu acho que o Chica tinha que ser um lugar para espelhar em outras dramaturgias, outras teledramaturgias porque o que acontece? Eu acho que é isso, eu acho que quando a gente fala de representatividade é você mudar o olhar, como você fala, eu adoro ver a Maju porque eu me vejo, eu adoro ver o Chica porque teve um momento ali que eu comecei a me assistir e comecei a entender que tinha alguém como eu ali. Então, eu acho que quando você se enxerga, você não se sente só. Quando você se enxerga no outro, você não se sente só. Obviamente, por isso que eu falo, eu aprendi muito com o Chica, muito, porque não dá para mesurar a diferença por mais que eu tenha tido as minhas solidões ou ter tido pertencer a um grupo menor, mas não dá para mensurar a minha dor da sua dor. Não dá. Então, isso eu aprendi no Chica. Não dá. Não dá. Existe um erro, existe uma correção histórica de 500 anos e que são 500 anos e não adianta a gente fingir que não são 500 anos. São 500 anos e são 500 anos que vocês merecem ser reparados historicamente mundialmente. Assim como o povo judeu que foi sendo jogado de lado em lado, que sofreram holocaustos, sofreram cobrões, existe essa reparação histórica, é necessário que o povo preto seja reparado de todas as atrocidades que ele viveu, o povo mouro. eu acho que são lacunas de civilização dita por nós civilizados europeus que não temos nada de civilizado que teve barbárie como aconteceu com Montezuma, que foi a tribo do Montezuma foi exterminada pelos espanhóis. É isso. Acho que assim como aconteceram com os nossos índios, eu acho que são reparações históricas de um discurso europeu de civilização sendo que são bárbaros, bárbaros sem pudor de ser bárbaros em nome de quê? De uma construção de alguma coisa que não tem nada a ver com civilidade. Nada a ver. com certeza. Charles, acho que é o momento da gente dizer tchau, não é? Sim, eu voltei para... É triste a dor da partida e foi bom que a gente conversou sobre... Para terminar, a gente conversou sobre um assunto que deve ser posto sempre em cheque para a gente compreender a nossa realidade. Eu acho super bom, sabe por quê? Porque hoje em dia a gente fala muito do direito de fala. Eu não tenho esse direito de fala e já fui muitas vezes compreendido. Quem é você para falar? Você é branco, europeu, é louro, tem o nome Charles Meller. Tudo bem, então eu não tenho esse direito de fala, mas você tem esse direito de fala e quando você oferece a sua bancada para um europeu como eu sem direito de fala, eu fico muito feliz de poder carimbar e saber que é uma honra estar falando sobre isso nos dias de hoje e a gente tem sempre que falar sobre isso. O Chica é sobre isso e eu tenho certeza que a sua luta e esse amor que você tem por essa novela, como você disse, não é por causa de uma novela, é por causa de um tratado de vida, é um legado que a novela deixou para a sua vida. Muito obrigado, adorei, que foi uma live incrível de quase três horas e espero que a gente se veja lá. Tá bom? Com certeza. Está sempre bem-vindo quando você quiser voltar. Tá bom, você vê que eu sou facinho, né? Não fala isso não, porque eu chamo mesmo, hein? Pessoal, muito obrigado também pela presença de vocês, vou chamar. Obrigado pela presença de vocês, nós nos vemos na próxima live que eu estou tentando planejar para esse final dessa semana aí e muita luz e sucesso para você desde sempre, Charles. Boa noite. Beijo! e aí e aí e aí e aí Obrigado.